Solidão, FM da Baiana conquistou meu coração Chegou na minha vida e me tirou da solidão FM da Baiana conquistou meu coração Coração, coração Yeah, 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 yeah 83 Chegou na minha vida e me tirou da solidão FM da Baiana conquistou meu coração Chegou na minha vida e me tirou da solidão FM da Baiana conquistou meu coração Coração, coração, coração 93FM Meio dia Loveline, o romantismo no ar, das dez à meia-noite Oferecimento Sportnet, presente nos principais eventos esportivos do Brasil e do mundo Lio Eco Tire Pneus, pneus emodos para todo o Brasil, Areia Branca, Sergipe, BR-235, quilômetro 32 Rei do Adubo, onde o agricultor nunca estará só Povoado Lagoa do Forno, Itabaiana, Povoado Junco, Areia Branca Atena Proteção Veicular, Avenida Doutor Pedro Garcia Moreno, 758, Itabaiana Oficina e Acessório São Miguel, Avenida Pedro Teles Barbosa, 2426, BR-235, Itabaiana Netil Veículos, Avenida Manuel Francisco Teles, 733 Comercial de Hame Santo Antônio, no Mercadão de Itabaiana Organização Petinha do Hame, Clé de Jane Casa da Quintinha, a delícia da comida caseira, perto de você Diz que entrega, 99954-2999 Açaí do baixinho, ligou, chegou, fone 9-9897-4579 Tá com vontade de comer cuscuz gostoso Bem quentinho e saboroso, olha a receita que eu vou dar Foi bom no milho, água, um bocadinho de sal Despejado no cuscuzero e põe no fogo pra esquentar Deixar depressa, não carece de agonia Pois a água ainda tá fria, deixa o cuscuz cozinhar Subiu o cheiro, botanamento alixeiro E o cuscuz bem brasileiro, tá prontinho pra provar Cuscuz, bom no milho, alimento e dá sustância Cuscuz, bom no milho Você precisa de uma conexão de internet que atenda suas necessidades de verdade? Então vem pra Ilognet, o provedor que investe em benefícios pra você No plano de 700 Mega, você terá acesso ilimitado ao HBO Max A plataforma de séries e filmes queridinha do momento Além disso, clube de descontos e mais de 94 canais do Ilogplay E por apenas 120 reais mensais, você garante conexão de ultra velocidade Para a família toda Assine já, fale conosco 7930454949 Mulheres, vocês ainda sofrem com cólicas menstruais Dores de cabeça, estresse Queda de cabelos ou sintomas da menopausa Então ouça esses depoimentos Fique plena, o melhor amigo das mulheres Páscoa, açaí atacadista Ingredientes com economia e variedade que dão água na boca Confira estas ofertas Arroz parboelizado tipo 1 fazenda ou pra já Pacote 1,5 kg e 39 Azeite de oliva tipo único galo Vidro 500 ml, 36,90 Peixe salgado sai de 1,39,90 Ofertas válidas até 21 de março Nas lojas açaí de Sergipe E aproveite o festival Páscoa Doce e Salgada Recheado de qualidade, variedade e preço baixo Salão de beleza 1,985 Um novo conceito de cuidados com a beleza e bem-estar em Aracaju No Salão Spa, os cuidados vão muito além da beleza e estética Também estão inclusos serviços à atenção com o estado espiritual, mental e físico A prioridade é o bem-estar dos clientes Salão 1,985 Rua Manuel Espírito Santo, 610A Bairro Grajeru, Aracaju No Hospital e Maternidade Santa Isabel, cuidamos da sua saúde com dedicação e excelência Oferecemos atendimento de qualidade no âmbito materno, infantil e cirurgia geral Garantimos consultas e orientações especializadas com leitos clínicos, cirúrgicos e UTI adulta Para atendimentos particulares Dispomos de consultórios em diversas especialidades Cirurgias eletivas, parto humanizado, exames laboratoriais e muito mais A sua saúde é nossa prioridade De segunda a sexta, das 19h às 21h, Parada do Caminhoneiro Oferecimento Um Baúba Capotaria BR-235 Vizinho ao Corpo de Bombeiros Mendonça Locações em Campo do Brito Ligue 9 9950 9045 Zé de Terto Cana Express O melhor caldo de cana da região Universo Mármores e Granitos Rodovia João Paulo II 671 Balneário Recanto das Mangueiras Em São Domingos Tigre Proteção Assistência 24 horas Ligue 9 9677 6825 Drogaria Menezes Rua Capitão José Ferreira 52 Itabaiana Segure Mede Atendendo em Sergipe Alagoas e Salvador Madeireira Dois Irmãos Rodovia João Paulo II Em Campo do Brito Z1B 793 FM Itabaiana 93 3,1 Itabaiana Sergipe FM Itabaiana Boa tarde Sim, 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 sim E muito mais, não perca nada, curta, comente e inscreva-se no canal FM Itabaiana no YouTube. A partir de agora, a FM Itabaiana apresenta Realidade. Uma equipe boa dinâmica do jornalismo que tem a marca da credibilidade. FM Itabaiana. Jornalismo atual e sua participação ao vivo pelos telefones e nas redes sociais. Realidade, a expressão viva da verdade, a informação sem preconceito. No comando de Luciano Oliveira, a informação em tempo real. 93,1 Oceano Oliveira Agora são exatamente meio-dia, mais sete minutos em Itabaiana, capital nacional do caminhão, berço de grandes negócios. Muito boa tarde para você, ouvinte do Realidade. Acompanhe conosco a partir de agora os destaques que estão voltados para o programa desta segunda-feira. Giro de Destaques. Se ama, Oliveira. Começamos com alguns destaques dos Bastidores da Política. Os Bastidores da Política. Comenta-se nos bastidores que o governador Fábio Mitidieri, do PSD, vai ter que ter muito jogo de cintura para evitar que a escolha de um nome do pré-candidato a prefeito por Aracaju não venha provocar um racha na base governista. O que se comenta em virtude desta situação é que há muitas lideranças que marcham sob a orientação do pedecista se alfinetam numa clara demonstração que não será fácil o consenso em torno de um dos cinco pré-candidatos. Nesta segunda-feira, a vereadora Emília Correia estará se filiando ao PL, que em Sergipe é comandado pelo Edivan Morim. A parlamentar disse ter escolhido o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro após ter recebido a garantia de total apoio por parte da Direção Nacional da Legenda. E o que se comenta ainda sobre Emília, que na verdade, Emília já navega um bom tempo na canoa do capitão. Em 2022, ela foi candidata a vice-governadora na chapa encabeçada pelo bolsonarista Balmir de Francisquinho, do PL. Agora, a distinta pode ter como postulante a vice-prefeito, como pré-candidato, o ex-senador Eduardo Amorim, do PSDB, que vem a ser irmão de Edivan. Ainda sobre eleições 2024, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Diógenes Barreto, vai reunir 29 juízes e juízas eleitorais no dia 12 de abril. Sobre essa reunião, o tema do encontro, claro, será a campanha que se avizinha e as eleições municipais de outubro. Ainda sobre esse assunto, Barreto disse ao blog Primeira Mão que espera tranquilidade, sabe? Que a tranquilidade prevaleça em Sergipe durante todo o período eleitoral. Tomara que essa expectativa do magistrado abrande já os ânimos em lagarto, onde o clima já está muito quente. Matéria do Portal 93 Notícias traz que a eleição de 2024 vai consolidar a estigma de Edivaldo de não eleger ninguém. É o que se anuncia de momento, é o que se avalia de momento, mas a cada dia, uma nova história. Em Moita Bonita, o clima também está acirrado. Em uma última sessão, os ânimos ficaram acalourados por parte dos vereadores Elias de Manuel Vigia e Joelito da Cooperativa. Por qual motivo? Eu digo já já no Realidade. A ex-vereadora Edilene Barros, a suplente de vereadora Edilene Barros, que recentemente assumiu o comando de mandato na Câmara Municipal. O que se comenta que Edilene não irá disputar as eleições desse ano. Há quem afirme isso, mas nem tudo de repente é o que está se achando ser. Aqui para nós, não conte a ninguém, quem foi que afirmou que Edilene está fora do páreo? Quem foi que disse que ela está fora do páreo? Há rumores, especulações, análises, questionamentos, dúvidas. Mas há uma abelhinha me contou, e não é bem assim não, que ela não está totalmente fora do páreo. Está avaliando uma questão de ordem pessoal, que envolve também o seu lado profissional, e os convites, ou melhor, o chamamento para que ela possa colocar o nome como pré-candidata mais uma vez. E sobre o que se comenta, as dúvidas, e ela teve ou não esteve? Teve ou não esteve? Não esteve aqui na última sexta-feira, na FM Itabaiana. Edilene não esteve aqui na FM Itabaiana, na última sexta-feira. É aquele velho ditado, pelo que a abelhinha me contou, né? Ela está muito bem, está muito tranquila, e não tem pretensões de remar para um outro barco. E aí, Edilene? Nome em evidência. Edilene, que já passou pela Câmara Municipal de Vereadores, e não foi nesse retorno, quando ela alcançou a suplência, já esteve exercendo lá o seu mandato, e o que se comenta é que ela poderia estar fora do páreo. Mas o amelhinha me disse que não está tudo assim tão decidido. Muitas águas ainda vão rolar por debaixo dessa ponte. E caso Edilene Barros realmente bata o martelo, e que não vai disputar uma pré-candidatura, já tem até um projeto em vista. Além do Horizonte, tem uma música linda, não tem? Além do Horizonte, né? Pois é, já tem até uma pré-candidatura em vista. Há uma aliança aí. E está na expectativa, né? Está na expectativa, já está torcendo que ela não vá mesmo. Já tem gente torcendo que ela não vá mesmo. Que ela não coloque o nome realmente. Por qual motivo? Vamos mais adiante, outro dia eu digo. São 12 horas mais 14 minutinhos do canal da sua 93.1. Uma tragédia na praia da costa. Criança de dois anos que morreu após ser atropelada. Lamentável. Polícia Militar apreende aparelhos de som automotivo após perturbação do sossego. Quando me deslocava aqui para a FM Itabaiana, pude observar uma ação por parte do Getã. E estavam, inclusive, com um veículo. Tinha um veículo, tinha uma moto. Eles estavam averiguando. O famoso baculejo, dando uma geral. E depois vamos tentar contactar com alguém do Getã. O que foi aquela ocorrência. Aqui em um pouquinho eu trago mais detalhes na sequência do programa. E há uma expectativa aí da visita do ex-presidente Bolsonaro a Sergipe. E essa visita seria agora para o mês de abril. Ex-presidente da República, Jair Bolsonaro do PL. Ele vai estar em dois municípios aqui em Sergipe. Informações dão conta também que o sobrinho de Emília Correia poderá ser pré-candidato a vereador lá no município de Aracaju. Daqui a pouquinho a gente vai trazer também sobre a nova federação que pode influenciar em Sergipe. A nova federação partidária. Vamos falar sobre saúde em instantes. Itabaiana deu início à vacinação contra o vírus influenza. Vamos falar também sobre o mais vascular. O que significa esse programa que é de suma importância. Inclusive, alguns pacientes já deram início ao processo de cadastro para tratamento gratuito de varizes. E vamos falar sobre esse assunto. E como está a situação da dengue aqui no nosso município. Em instantes, eu vou falar também no Realidade. A partir de agora, você interage comigo pelo 34320093. É o telefone da informação 34320093. Também estamos ao vivo em nosso canal no YouTube FM Itabaiana. Acesse o YouTube, deixe lá o seu boa tarde, fique à vontade. E o nosso WhatsApp para mensagens de texto ou áudio é o 99999300. Vamos juntinhos a partir de agora, conectados na mesma sintonia. FM Itabaiana. E o nosso WhatsApp para mensagens de texto ou áudio é o 999993200. www.ca.com.br E até, danke. E same-lo, com amor e muita dedicação. O Luciano Oliveira, o bloco todo vovado O Luciano Oliveira Agora são exatamente meio-dia, mais 18 minutinhos em Itabaiana. Meio-dia e 18. Como é que você está? Tudo bem? Tudo na paz? Tudo tranquilo? Eu espero que sim. Aqui estamos nós para darmos prosseguimento ao nosso trabalho jornalístico, agradecendo primeiramente a Deus pelo dom da vida e pela oportunidade do trabalho, por tantas bênçãos e graças que foram derramadas desde o raiar de um novo dia, né? Pelo final de semana que passou aí, espero que o seu final de semana tenha sido também um final de semana tranquilo e você possa ter tido um sabadão e um domingão aí, entre altos e baixos, como resultado final, um saldo positivo nas suas ações, no seu jeito de conviver junto à sua família, aos seus amigos, ao seu trabalho, né? Quero aproveitar aqui de coração e mandar um abraço para o Edivaldo de Caçulinha, aí do povoado Pé do Viado. Alô, Edivaldo de Caçulinha, do povoado Pé do Viado. Tive o prazer de conhecê-lo ontem pessoalmente, eu estava no Pé do Viado ontem à noite, fui lá fazer uma homenagem no aniversário da princesa Maísa, né? Quinze aninhos a Maísa ontem, eu estive lá fazendo essa homenagem. Um abraço para o Edivaldo de Caçulinha, que se encontrava entre os convidados. Isso não perca o programa, Luciano. E principalmente quando você faz aquelas abordagens reflexivas, eu agradeço de coração, Edivaldo. Obrigado pelo carinho e pela atenção. O Zé de Tita, lá do povoado Pé do Viado também, é o churrasqueiro. Ô, Zé, pense numa carne boa. Ô, Zé, eu não costumo ficar próximo de churrasqueiro, mas a carne estava tão cheirosa ontem. Enquanto não chegava a minha parte de fazer a homenagem, eu colei perto do churrasqueiro, ou seja, fica na fonte logo, né? Fica perto da fonte, tá? E papo vai, papo vem, carninha dali, carninha de cá. E Zé de Tita batendo papo, e Zé de Tita disse, olha, também estou ali todos os dias acompanhando o seu trabalho. Obrigado, Zé, por todas as palavras mencionadas em referência à minha pessoa. Que Deus te abençoe grandemente, tá? Quero mandar um abraço também à Dona Amélia, Dona Amélia do povoado Sambaíba. No sábado eu tive a oportunidade de conhecer Dona Amélia, povoado Sambaíba. Trabalha ali para o Renison, né? Dona Amélia, que Deus te abençoe e todo o pessoal aí do povoado Sambaíba também, viu? A Gildete, lá do Campo Grande. Gildete, um abraço para você, viu? Gildete aí do bairro Campo Grande. Obrigado de coração também pelo carinho, pela audiência. Deixe-me mandar um abraço aqui ao pessoal de Malhador. Estive no último sábado à noite lá em Malhador. E conheci até a mãe do prefeito Assisinho. Só me fugiu o nome dela agora. A mãe do prefeito Assisinho. Tivemos um bate-papo muito legal lá. Eu estive numa chácara lá para prestar uma homenagem também. E no querido município de Malhador, muitas pessoas que acompanham o nosso trabalho. Obrigado, viu? Foi um prazer conhecer vocês todos aí. Obrigado de coração. No sábado à noite ainda, depois que eu saí de Malhador, eu fui ali para o Espaço Simões, que vem essa amiga Selma. Lá tivemos mais uma oportunidade de prestar mais uma homenagem, mais uns 15 anos, né? Um abraço a todos vocês aí. Minha amiga Silvânia Souza, cerimonial. Foi um prazer reencontrar, tá? Todos vocês aí. O pessoal que acompanha o nosso trabalho. Minha gratidão. Minha gratidão. Quero mandar um abraço também ao pessoal do povoado Cruz das Graças. Alô, povo bom de Cruz das Graças. Ontem pela manhã, eu estive no povoado Cruz das Graças. Eu saí de Ribeirópolis, 5 da manhã. Ia junto com a equipe Sementes do Futuro. E a gente estava num treinamento, né? E levei até Tiago aqui, que trabalha com a gente do portal. Até Tiago foi com a gente. Então, nós saímos de Ribeirópolis, na perna, correndo, né? Fazendo um treinamento de corrida de rua. E fomos até o povoado Cruz das Graças. E mando um abraço a todos vocês aí. Meu amigo Pedro, ô Pedro. Casado com a minha prima, The Ilse. Eu moro aí na Cruz das Graças. Obrigado pela atenção aí, viu Pedro? Visitei lá rapidamente o Pedro, né? E a todo povo bom de Cruz das Graças. Um abraço pra vocês aí, tá? E aos atletas, né? Infelizmente, teve um episódio muito lamentável nessa Rota do Sertão, ali próximo à localidade conhecida como Riachinho. Já pra chegar a sentido, o Boqueirão. O pessoal estava fazendo um treinamento tranquilo, suave, né? Respeitando o trânsito, todo mundo organizado, né? E, infelizmente, teve um cidadão que estava num veículo. E esse veículo, no reboque, ele tinha algumas bicicletas e algumas motos. Dá-se a entender que aquele cidadão, ele estava indo para a feira de Nossa Senhora Aparecida. E esse cidadão, ele ia sentido Ribeirópolis Aparecida, ele saiu da mão dele pra poder ir tirar um fino no pessoal que estava do outro lado da via. Desnecessário, ignorante, arrogante, truculento a atitude que o senhor teve. É repudiante. O senhor ia na sua mão, tranquilo, sereno. E aí o senhor vai e joga para a contramão, como se para ultrapassar uma moto, não precisa daquilo tudo. E aquela velocidade toda. A gente precisa ter cuidado. E tirou um fino no pessoal, rapaz. Que isso? Já em contrapartida, a gente viu condutores em veículos de um porte maior, todo mundo diminuindo velocidade, buzinando, acenando com a mão, fazendo uma festa, sabe? Infelizmente, tem coisas dessa natureza. Infelizmente. Aqui em Itabaiana, não é diferente, viu? Aqui em Itabaiana, muitas das vezes você está fazendo um treinamento também de rua, seja o corredor, seja o ciclista, e muitas das vezes a gente também sofre alguns finos, como diz o linguajar popular. E é algo desnecessário. Todas as vezes o cara vai lá e tira um... Eu sei que todos nós temos que ter cuidado, né? Na verdade, a prática da atividade esportiva aqui em Itabaiana, um dos espaços procurados é o bairro Guiara, um dos espaços. E já se tornou um espaço pequeno, tamanha é a participação de pessoas ali. Mas, infelizmente, vira e mexe a gente se depara com alguns condutores que não respeitam o pedestre quando está seguindo na via dele, quando o pedestre vai ultrapassar a faixa do pedestre, né? Infelizmente, a gente se depara com os espaços desses, uns finos aí. Mas, enfim, cada um se oferece aquilo que tem. Fica como análise aqui para que quem tem o seu veículo, o seu carro, e quem quando estiver como pedestre também possa avaliar qual é o seu papel, tá? Bom, vamos em frente aqui, dizendo que, no comentário reflexivo de hoje, vamos falar sobre desistência. Em Malhador, eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa, quando eu estava saindo de lá, e essa pessoa tinha tantos desejos, tantos sonhos, e está querendo desistir da caminhada. E eu disse, eu acho que não é o momento de desistir, é o momento de você. Se você tem o interesse em focar nessa área profissional aí, mesmo sendo contrário a alguns familiares, né? Mas, se é uma área profissional que você tem interesse em estudar, em investir, aí adiante. Há pessoas que, quando são chamadas a ocupar uma posição, um trabalho, uma função, logo sentem-se impotentes, logo se sentem inaptas, despreparados para o enfrentamento da nova situação. Ora, quando somos chamados para esse ou para aquele artifício, é certo que se isso ocorre é porque somos a pessoa adequada para estar enfrentada. Por isso, devemos elevar sempre o nosso pensamento a Deus, agradecendo pela oportunidade, arregaçar as mangas e iniciar o trabalho que nos é ofertado. E não desistir por medo ou por falta de confiança. E é nessa conversa com o Criador que você pede discernimento, sabedoria. Devo ou não devo? Se for de sua vontade, que prevaleça. Pior do que errar é nem ao menos tentar, não é isso? Bacana essa reflexão que estou recebendo agora. Pior do que errar é nem ao menos tentar. Então é preciso confiar na divina providência, que jamais nos faltará as oportunidades de bênçãos, ainda mais quando estamos imbuídos na prática da caridade, do amor, da solidariedade, algum projeto, não é? Então ânimo, coragem, fé e confiança são ingredientes importantes aí para você. Almir Andrade, final de semana foi marcado também por transmissão lá no povoado do Matapuã. Muitos fiéis participaram das festividades do povoado de São José, né? As festividades alusivas ao povoado de São José. Na Matapuã é o povoado de São José? Porque é o padroeiro, né? O padroeiro do povoado do Matapuã é São José. É isso, beleza. Entendi. E quando você chega numa festa como aquela, é muito gostoso receber aperto de mão, sorrisos, como vai você. Almir quando chega no povoado do Matapuã é uma estrela. É uma estrela. É uma estrela. Almir quando chega no povoado do Matapuã é uma estrela. Mas olha, teve outro local que Almir chegou que não foi muito bem recebido, não. Teve outro lugar que Almir chegou que um ou dois foi que cumprimentaram e Almir ficou meio quieto assim no canto, né? Eu vou falar para ele daqui. Ele está atendendo aqui para ele entender aqui a reflexão. Baixa um beijinho um pouquinho. Baixa só um beijinho um pouquinho, tá? Eu estou dizendo que no povoado do Matapuã, você chegou lá e aquela recepção, aquela alegria, muitas pessoas cumprimentando você, apertou de mão. Ô, você por aqui, aquela coisa. Vamos tirar uma foto e ter uma foto e pá, pá, pá. Bacana isso, né? Mas já teve outro local que Almir foi e tinha um aglomerado de pessoas também ali participando de uma festividade. E aí, quando Almir chegou, foi um ou dois que cumprimentaram. Aí Almir disse, oxe, parece que eu não estou... Agora eu estive tão bem recebido e agora o que está acontecendo? É coisas que acontecem. É coisas que acontecem. Aí Almir disse, rapaz, eu já estive aqui nesse local, já no passado, já fui tão bem recebido aqui, tão bem acolhido. Mas, Almir, você tem que entender o que foi que você fez ou deixou de fazer, sei lá. Será que você causou mágoa a alguém ou não lhe conhece direito nesse outro local que você foi, né? Será que aquele filme, Esqueceram de Mim, você já vai em que parte? Dois ou três, já? Já vai? Esse Almir é uma onda. Meio-dia, mais vinte e oito minutinhos. Olha, estou recebendo informações que houve... Houve uma troca de farpas no município de Moita Bonita, viu? Estou recebendo informações que, na última sessão que aconteceu em Moita Bonita, parece que os ânimos, sabe, se exaltaram. Os ânimos ficaram acalorados por parte dos vereadores Elias de Manoel Vigia e o Joelito da cooperativa. Tomei conhecimento que foi uma troca de farpas. E aí, segundo informações, o vereador Elias de Manoel Vigia teria afirmado que migrou da oposição para a situação porque parte do agrupamento do chamado Velho Tempo não teria cumprido com a palavra, né? E Joelito foi um dos principais culpados, a informação que eu estou recebendo. Por outro lado, o que se comenta é que o Joelito, ele rebateu afirmando que não deu sustentação a Elias porque o mesmo teria votado em projetos contrários ao posicionamento do seu grupo e sabe o porquê de Elias ter migrado para um novo tempo e, no momento certo, iria tornar isso público. E aí, o que se comenta nos bastidores da política moitense é que, diante do exposto, ficam alguns questionamentos, algumas dúvidas. Primeiro, o vereador é eleito para defender e votar em projetos que beneficiam o povo ou seria para atender vontade ou birra de grupo ou líder político. O que seria o papel? Segundo, se realmente o pessoal do Velho Tempo não cumpriu com o acordo, não estaria Elias correto em brigar para um novo tempo, para um novo projeto? Está acontecendo isso em Itabaiana também. O vai para lá, vem para cá, vem para cá, vai para lá. Algo natural na política, não é? Terceiro ponto que estão analisando aqui. O que seria de tão importante que Joelito teria para revelar sobre a migração de Elias? E agora, com as palavras envolvidas, não é? Com as palavras envolvidas. O que foi acordado, o que não foi cumprido e o que eu vou dizer porque você foi para lá, está danado esse negócio aí na política e muita bonita. é o que se comenta nos bastidores. O que foi, Elias, que não cumpriram com você e que você disse, não, pronto, não cumpriram, me senti aqui recluso e eu vou para lá, vou para as bandas de lá. E o que foi que aconteceu que você foi para as bandas de lá, que o outro colega parlamentar disse, na hora certa eu digo, oxe, o que será que foi que aconteceu? Bom, vamos em frente, não é? Com as palavras envolvidas aí. Aqui em Itabaiana também não está assim, um vai para lá, um vem para cá e o... Aí o que diz que saiu porque não sei o quê, o outro não e vem... São as reviravoltas na política. E que não é a primeira vez que isso acontece. Meio dia, mais 32 minutinhos. Na linha comigo está o deputado federal Rodrigo Valadares para participar do Realidade no canal da sua IFM Itabaiana. Cumprimento, primeiramente, agradecendo a atenção do deputado. Boa tarde, Rodrigo Valadares, aqui Luciano Oliveira. Como é que o senhor está? Tudo bem? Boa tarde, meu amigo Luciano Oliveira. Boa tarde a todos da IFM Itabaiana. Boa tarde, meu amigo Almi. Prazer muito grande estar falando com cada um de vocês hoje. Que Deus possa abençoar a nossa segunda filha. A gratidão é toda nossa. Que Deus também abençoe a vossa pessoa. Deputado federal, sobre o programa Mais Vascular, A informação que chegou ao nosso conhecimento é que, através do senhor, Itabaiana está sendo agraciada. Do que se refere esse programa? E quem é que pode participar? De que maneira? E o que chamou a atenção do senhor para trazer aqui para Itabaiana também essa ação? Isso, Luciano. Na verdade, esse programa Mais Vascular é um programa que chega numa hora muito devida. A gente sabe o quanto a nossa população de Sergipe, em especial aqui de Itabaiana, na população mais carente, sofre com o problema de varíze. Enquanto as pessoas têm as suas pernas, outra parte do seu corpo que está comprometida pela doença de varíze, muitas vezes a pessoa não consegue se locomover, a pessoa chega até o extremo, tendo que amputar, às vezes, o membro. E a gente sabe da dificuldade que é, muitas vezes, conseguir essa cirurgia na rede pública de saúde. Então, o que é que nós fizemos? Em parceria com a Prefeitura Itabaiana, prefeita da Rio, nós alocamos os recursos, mais de um milhão de reais, para a execução desse mutirão de cirurgias de varíze. Serão mais de 1.300 consultas, mais de 1.300 procedimentos, que nós estamos, em parceria com a Prefeitura de Itabaiana, realizando mais de 1.800 ultrassons, e você que é de Itabaiana e região, pode procurar qualquer um dos postos de saúde da cidade, para fazer a sua pré-consulta, para ver se você está apto a participar do programa. E, no mesmo dia, Luciano, você faz a consulta, faz o exame de dopla, e já faz o procedimento. Então, pessoas que estão, às vezes, há 10, 15 anos, se achando com problema de varíze, no mesmo dia vão poder resolver isso através do nosso recurso, do deputado federal Rodrigo Paladari, que esteve lá conosco também, que é um entusiasta desse programa, que, desde o início, é um grande apoiador, nos fez também a solicitação, nosso deputado estadual Luizão do Datramp, que esteve lá conosco hoje pela manhã, e também alogou mais de um milhão de reais na saúde para Itabaiana. Eu vou até fazer o pedido para Luizão, para que ele possa conversar com o prefeito, e abraçar um desses programas de cirurgia. Eu estou fazendo isso, através das nossas emendas lá em Brasília, a gente está focando as nossas emendas de saúde, nos hospitais filantrópicos, no Estado, para realizar cirurgias eletivas, como varíze, catarata, a gente sabe que a demanda é muito grande em nosso Estado, mioma, a questão da retirada de mamas, então a gente sabe que existe essa grande demanda, e a gente poder, através do nosso recurso de membro parlamentar, ajudar a resolver isso, nos traz muita gratidão da gente poder estar ajudando a população e trabalhando no nosso Estado de Sergipe. O deputado federal Rodrigo Valadares fez questão de participar do lançamento e acompanhar de perto aqui esses primeiros passos do município. Exato, nós estivemos aqui hoje pela manhã, estamos saindo, na verdade, da cidade de Itabaiana, e fiz questão de vir aqui em Loco, junto com o secretário Suelto, com o prefeito Adailta, Valmir também esteve lá, o deputado Marcos Oliveira, e o deputado Luizão de Matam, que também esteve lá conosco, vereador apalhando a saúde, vários vereadores, agentes de endemias, agentes de saúde, estivemos lá fazendo o lançamento desse programa, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso aqui em Itabaiana, e o principal, Luciano, que vai transformar a vida das pessoas que mais precisam aqui em Itabaiana. Sabemos a importância da visita de um deputado federal aos municípios, e se tratando do nosso querido município Itabaiana, esse encontro aqui com o prefeito Adailton Souza, não apenas o lançamento desse programa, que vai beneficiar muitas pessoas, mas nesse encontro aí, o prefeito Adailton chegou a mencionar mais algum pedido, porque é uma boa oportunidade, olha deputado, nós temos uma situação aqui, outra assada, como é que faz esse diálogo aí com o prefeito Adailton Souza na manhã de hoje? Com certeza, além de termos conversado sobre os recursos que nós já enviamos para Itabaiana, mais de 3 milhões e meio de reais, além desse, para cirurgias de variz, nós já enviamos mais de 1.400 para a construção da rodovia, da aula da vaga da cancela, recursos do nosso mandado para a cidade de Valadares, que em breve estaremos fazendo, anunciando as obras, dando a ordem de serviço nessas obras, 700 mil a mais que nós colocamos para calçamento aqui também, em várias localidades de Itabaiana e, além disso, o prefeito me pediu a intervenção junto ao ministro Celso Sabino, que é o ministro do nosso partido, para a festa do caminhoneiro. Existe um ofício que já foi enviado lá para o Ministério do Turismo e nós estaremos também fazendo essa intervenção junto ao ministro Celso Sabino para que a gente possa conseguir liberar esse recurso aqui para a festa do caminhoneiro e nós fizemos um pedido também que durante a festa do caminhoneiro ou antes ou no final de semana depois, fosse incluído um dia de festa gospel, ou seja, que tivesse a edição da festa do caminhoneiro ou um dia de edição gospel, ou seja, trazendo artistas evangélicos para que a gente possa também abençoar o povo de Deus aqui da Zé Itabaiana, que a gente sabe que é um povo muito, que tem sua fé muito forte, muito temente a Deus, assim como eu, e que a gente possa fazer um dia na festa do caminhoneiro, seja no final de semana antes ou no final de semana depois um dia de festival gospel aqui na cidade de Itabaiana. Deputado Federal, Rodrigo Valadares, uma outra situação que nós sempre estamos abordando aqui no programa Realidade da IFM Itabaiana, refere-se à nossa rodovia federal, que está carente aí, não apenas a duplicação, mas também de alguns reparos. O senhor também tem acompanhado essa ação? Estamos acompanhando, inclusive eu sou membro da frente parlamentar em prol da duplicação da BR-235, que é do deputado aqui de Itabaiana, Icaro de Vormir, meu amigo, meu irmão. Nós estamos lutando lá em Brasília para que esse governo do PT olhe para a cidade de Itabaiana, independente do lado político, eu tenho o outro lado, mas, por exemplo, teve muitos votos em toda a região e a gente sabe que Itabaiana, toda essa região, é a riqueza do nosso estado do Egito. Então, a gente precisa ter essa BR-235 duplicada, a gente precisa dar mais condições para os empreendedores de Itabaiana e de toda a região. A gente sabe que essa aqui é uma rota, não é nem uma rota estadual, é uma rota regional. O Nordeste precisa dessa rota que passa por Itabaiana aqui, a BR-235, e não tem condições de a gente ter uma BR tão importante que liga Itabaiana, a capital Aracaju, também, a outros estados na situação que está. É uma BR que, infelizmente, é uma BR que é muito perigosa, a gente sabe da quantidade de curvas e não estando duplicada, aumenta mais o perigo. Vários trechos precisando do recapiamento, eu vi, eu passei vários trechos por acaso, então a gente precisa que isso seja resolvido, que esse governo federal olhe pela população de Itabaiana e não fique de costas viradas como está atualmente para a população de Itabaiana. Um outro assunto que repercutiu também sobre o seu posicionamento envolve a questão das saidinhas. Qual é o posicionamento do deputado que, inclusive, colocou até post nas redes sociais sabendo da opinião popular até aqui? Como é que o senhor tem acompanhado? Olha, é verdade, Luciano, essa saidinha é uma pouca vergonha, é um motivo de vergonha para um país como o Brasil, que é um país que é um dos países infelizmente mais violentos do mundo. O Nordeste brasileiro é uma das regiões mais violentas do mundo quando sai qualquer ranking das 50 cidades mais violentas ou 100 cidades mais violentas, diversas cidades do Nordeste. Então a gente está vendo que o Brasil é um país muito violento e além disso é um país da impunidade. O bandido que é preso no Brasil sabe que não fica preso, sabe que logo, logo vai ser solto. É o país onde o bandido chega na audiência de custódia e recebe café quente e cobertor para não passar frio enquanto o policial que está defendendo o cidadão muitas vezes é tratado como bandido por essa justiça do Brasil. E além do mais vem essa questão dessas saídinhas onde grande parte sai, não volta e muitos saem para cometer crime. A gente viu agora recentemente esse policial se não me engano lá de São Paulo 29 anos pai de família foi assassinado por um marginal que estava beneficiado por essa saídinha mas a gente não pode admitir que num país como o Brasil um cara que assalte que mate que estufre passe 5, 6 anos preso depois vai para a rua para voltar a cometer crime. O Brasil infelizmente é o país da impunidade e a gente tem muita esperança já foi aprovado no Senado essa semana a expectativa é que dia 20 seja pautado na Câmara dos Deputados o projeto de lei que a gente acabe com essa saídinha que é uma vergonha para o Brasil o bandido tem que ficar preso o bandido não tem que ficar surto cometendo crime matando o Instituto Franco cometendo um atrocínio o bandido tem que estar preso e de preferência devia estar trabalhando pela sociedade devia ter trabalho para o bandido produzir para pagar a sua conta que está deixando para a sociedade brasileira dentro da cadeia é assim que deveria ser tratado o bandido e não com cobertor e cafezinho como a esquerda aqui Deputado Federal Rodrigo Valadares para a gente poder fechar aqui a participação do senhor no Realidade há uma informação que o ex-presidente da República Jair Bolsonaro poderá estar em dois municípios sergipanos agora em meados de abril é possível é possível é possível existe uma grande possibilidade na segunda quinzena de abril o presidente está aqui juntamente com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro então eu acho que em breve essa semana já deve ter mais informações e eu comunico aqui a você muito obrigado pela atenção pela atenção do senhor aqui no programa Realidade da FM Itabaiana muito obrigado Luciano muito obrigado Melmia todos da FM Itabaiana toda a população Itabaiana só tenho que agradecer o carinho de cada um de vocês e dizer que assim que a gente corresponde a esse carinho esse apoio que a gente sempre recebeu do Itabaiana com recursos com trabalho trabalhando a cada dia por cada um de vocês Aí conversamos com o deputado federal Rodrigo Valadares inicialmente a nossa pauta foi sobre o programa Mais Vascular inclusive a procura pelo tratamento de varizes já começou em todos os postos de saúde na zona urbana e na zona rural de Itabaiana então já foi feito o lançamento do programa Mais Vascular e já atraiu pacientes que sofrem com problemas mais graves provocados por varizes assim que ficou sabendo do programa por exemplo a senhora Edijane de Oliveira ela já se direcionou até o posto de saúde do Bairro Miguel Teles para fazer o cadastro e em entrevista essa senhora disse que sente muitas dores nas pernas sensação de cansaço e de estar até afastada do trabalho por conta disso a esperança é que possa melhorar depois do tratamento após chegar no posto de saúde atenção hein após chegar no posto de saúde é necessário você informar alguns dados pessoais vai precisar de que? do RG do CPF do cartão do SUS e de endereço tá e aí com a enfermeira treinada para o processo a paciente vai passar por uma triagem para coletar informações como peso altura pressão arterial e detalhes sobre os sintomas provocados pelas varizes por meio de um sistema totalmente online a enfermeira vai cadastrar todas as informações e anexar imagens das regiões mais afetadas pelas varizes após esse processo o médico angiologista ele vai analisar os casos e a paciente receberá uma ligação informando se está apta ou não para o tratamento tá então o mutirão de tratamento deve acontecer nos dias 8 9 e 10 de abril então o mais vascular pacientes que iniciam o cadastramento totalmente gratuito tratamento das varizes viu todos os postos de saúde estão aptos para a realização deste cadastro são 12 horas mais 44 minutinhos o Realidade no canal da sua 93.1 daqui a pouquinho registrando a sua participação a gente fala aqui no oferecimento de Itabaiana Promotora de Crédito para você aposentado pensionista louas ou BBC a Itabaiana Promotora de Crédito tem uma ótima notícia a Itabaiana Promotora de Crédito trabalha com antecipação do saque aniversário do FGTS empréstimo com seu cartão de crédito Itabaiana Promotora de Crédito a parceira que entende as suas necessidades na Galerizumacente sala 8 quero falar também para você o vídeo da pomada negra o gel de massagem com extratos naturais perfeito para quem busca alívio das dores você que sofre com dores nas costas nos ombros nos braços nas pernas após um longo dia de trabalho você que experimentou vários produtos mas nada parece funcionar use a pomada negra ela alivia as dores e proporciona uma sensação de relaxamento experimente a pomada negra e redescubra o prazer de viver sem dores ela é eficaz no alívio as tensões musculares artrite artrose lesões e dores causadas pelo reumatismo adquira a pomada negra nas principais farmácias e lojas de produtos naturais tem ouvinte no oferecimento de supermercado irmãos peixoto quem melhor atende mais barato vende com promoção todos os dias em todas as sessões no supermercado irmãos peixoto você encontra frutas e verduras fresquinhas lanchonete panificação açougue artigos de cama mesa e banho dê uma passadinha lá e confira as novidades as ofertas que te esperam no supermercado irmãos peixoto boa tarde corinthian estou te ouvindo corinthiano vai vale um abraço adígena quando é que você vai começar a correr também vitória está lá que está vitória lá e você adígena você já parou para pensar como a vida é uma montanha russa que nos faz se superar cada dia a boa notícia é que você não precisa enfrentar esses desafios sozinhos porque a superasseguros está do seu lado em todas as fases da sua vida proteja o seu lar o seu automóvel a sua empresa e a sua saúde com a equipe da superasseguros tem ouvinte alô boa tarde boa tarde quem fala é corujinha seu ouvinte diga aí corujinha tudo bem Luciano primeiro eu quero lhe parabenizá-lo pela sua condução de nos informar em suas questões quinta-feira foi sexta foi quarta a gente estava fazendo uma enquete aí a respeito da SMTT de Itabaiana onde eu fiz uma ligação para você e a ligação deu totalmente errada Luciano o questionamento que eu queria fazer é o seguinte quatro condutores que levam a multa e não está conduzindo um veículo e eles vão recorrer e tomar pau não ganha o recurso me faça essa pesquisa aí se você puder fazer e com todo o respeito a você eu vou lhe fazer uma provocação você é cidadão em Ribeirão Polense não é isso? isso você com todo o respeito a sua pessoa pelo amor de Deus você futuristicamente não tem um pré-futurista me responda no ar que eu tenho que olhar a fita pelo YouTube está pelo YouTube? é beleza valeu obrigado Corujinha Deus abençoe grandemente a você aí viu mas essa questão aí sobre ser pré-candidato a vereador tanto já surgiu o convite para disputar em Ribeirópolis um pleito como também já me chegou o convite para filiação eu ainda não me filiei ainda não me filiei mas chegou o convite sim para poder colocar o nome à disposição nunca pensei nessa hipótese eu sempre trabalhei nessa área como apresentador de comícios desde a época dos showmícios lembra? tinha os showmícios aquela coisa toda então minha experiência de política é de caminhada como um comunicador como um apresentador de fazer o oba-obra e tudo mais para esse ano de 2024 na verdade desde o ano passado que eu venho sendo sondado aí já fui procurado por algumas pessoas para poder fazer filiação para se somar a agrupamentos tanto de situação como de oposição já convidaram e eu ainda não tomei um posicionamento não tomei um posicionamento visto que ser um representante seria uma uma grande alegria seria uma honra mas envolve muitas coisas você colocar um nome para disputar uma pré-candidatura envolve muitas questões a começar pelas questões familiares pessoal eu sou muito família eu converso muito com a família sobre isso tenho analisado a opinião deles a respeito do assunto tenho conversado com pessoas experientes também na caminhada política estou analisando estou vendo aqui algumas questões que estão acontecendo comigo a minha vida de uns meses para cá ela está tendo uma reviravolta uma questão pessoal e profissional também está tendo uma reviravolta eu estou analisando todo o cenário e eu não quero digamos que agir por impulso agir por impulso mas quem sabe quem sabe a gente possa colocar aí o nome como pré-candidato a vereador estou analisando ainda essa questão sou muito cobrado inclusive por não ter participado de algumas reuniões porque como eu disse eu estou passando por uma situação nos bastidores que eu estou eu estou tendo que reorganizar toda a caminhada toda a caminhada mas vamos em frente vamos em frente envolve muitas questões estou tentando analisar todo o cenário mas fico feliz porque o nome foi citado em algumas pesquisas ano passado algumas pessoas mencionando enfim então agradeço de coração viu Corujinha agradeço de coração sua atenção aí também tá ainda estou analisando essa questão aí meio dia mais 50 minutinhos tem um ouvinte alô boa tarde boa tarde amigo tudo bom tudo bom quem fala Eunice pois não Eunice o meu filho eu estou ligando para pedir o rapaz Luciano da lança sim se acorde pelo amor de Deus você já tem mais de dois que eu peço essa lança o Ninho já falou com ele e ele vai hoje vai amanhã é lá no vermelho a última casa para chegar na igrejinha a última indo daqui para lá à esquerda a última casa eu lembro que o Ninho já fez esse pedido mesmo então pede vai amanhã vai hoje nunca vai rapaz é como outra coisa também eu queria pedir ao rapaz da limpeza é o Wilson né pedir a ele para vir dar uma limpada na praça mandar limpar a pracinha que está um mato por aqui um mato terrível muito lourinho para as aves que está uma emendada na outra sujeira tem uma grande sujeira lá viu as lixeiras tudo cheia porque também o povo são mal educado muito mal educado sabe o que o povo faz pega os lixos o carro do lixo passa com preguiça de botar seda e vão botar lá dentro da lixeirinha lamentável isso entendeu é pessoas pessoas que não tem noção noção do que é limpeza porque se o carro passa duas vezes não tem necessidade de você pegar uma bolsa de lixo para jogar numa lixeira que é para você colocar um papel de picolé uma bala uma coisa para não ficar na rua é isso mesmo e não jogar bolsa de lixo eu acho isso até pessoas com bolsa de fralda de cartário joga lá rapaz uma coisa terrível mesmo e olha que nós temos um município com serviço de colete e de limpeza então meu filho eu acho isso uma falta de consciência consciência de uma pessoa fazer isso mas eu estou pedindo encarecidamente ao Wilson da limpeza que ele é meu amigo sempre que eu peço ele mas eu estou ligando para ele não estou conseguindo falar com ele vamos tentar contactar com o mesmo aqui também viu o Luciano e o pior de tudo também sabe o que é aquela avenida avenida do São Pedro a coisa mais linda limparam tudo bonitinho o canteiro a coisa mais linda aí as pessoas que não tem consciência não tem noção pegam os cachorros e saem subindo e descendo fazer cocô da calçada e manhã você vai fazer caminhada é atolando os perdidos de cocô de cachorro viu é horrível eu disse meu Deus se tinha gente de fora turista para aqui em Itabaiana e ver um negócio desse vai de ali a cidade do cocô de cachorro porque tem cocô de cachorro na avenida do São Pedro de lá do início até por aqui mais ou menos ali João do Bar por ali só tem que ocultar cachorro é pessoal os tutores tem que se atentar também de levar uma bolsinha e tal e de manter a limpeza então Luciano eu não acho errado que a pessoa saia com seu cachorrinho para caminhar para dar uma caminhada mas leve suas bolsinhas e apanhe o cocô terreno maldio lá onde tiver um terreno maldio mas não deixar uma nojeira daquela nas praças rapaz eles barreiram de manhã e de tarde a gente vai fazer caminhada tá tudo cheio de cocô de novo é lamentável isso aí viu meu filho então Luciano cheio no coração obrigado Ananis saúde e paz viu eu adoro o seu programa é almoçando e ouvindo obrigado mesmo forte abraço eu acho que você fala a verdade você é uma pessoa que não mente não tem não tem efeito bonito você diz o que o que acha e o que é verdade você Luciano é dos meus viu tudo de bom Ananis pra nós fique com Deus valeu aqui já tem outro ouvinte alô boa tarde boa tarde quem fala é Simone Simone do Santa Mônica Oi Simone pois não tudo bom tudo bom Simone é a questão que está a falta d'água imensa Itabaiana e a gente fica sem solução sem saber o que o que fazer o que está acontecendo é verdade Simone aqui no no Santa Mônica é entre um e o dois na rua da academia tem dias que não chega água em casa logo logo hoje que eu disse a patroa quando eu chegar em casa hoje o trabalho quem vai fazer a faxina sou eu aí quando eu for olhar cadê a água só tá vendo que não é culpa minha não é culpa minha é verdade tem água não já tem vários dias a gente tendo que comprar galões de água pra poder tomar banho e eu já tô tendo até a nota aqui da Dezo viu tá dizendo que o abastecimento está comprometido hoje dia 18 segunda-feira das 8 até as 22 horas o município de Itabaiana para a execução de mais uma das etapas das obras a nova estação de tratamento de água manutenção né é manutenção hoje e os outros dias né aí fica difícil tá complicado porque assim chega a conta e a gente paga e não chega barato não verdade se a gente tá pagando pela água então tem que ter água e chega a conta lá e se não pagar já sabe é se não pagar dizem corto né e é interessante Simone que a conta ela chega a cobrança como se tivéssemos água todos os dias é verdade eu paguei quase 100 reais esse mês oxe é mas água não tem pois a notinha tá aí viu até as 22 horas é a previsão sem água vamos aguardar e ver no outro no amanhã né é tentar se virar meu Deus do céu o povo sofre viu meu Jesus Simone saúde e paz pra você e todo o povo bom aí de Santa Mônica obrigada então tá aí a Simone reclamando né sobre a questão da falta de água então anota aqui a companhia de saneamento de Sergipe Deus informa que o abastecimento está comprometido hoje dia 18 nas 8 até as 22 horas no município de Itabaiana para execução de mais uma das etapas das obras da nova estação de tratamento de água e a manutenção para atender a população estão implantadas manobras com duração de até 96 horas no município pelos próximos oito dias a partir de amanhã dia 19 vou repetir para atender a população estão sendo implantadas manobras com duração de até 96 horas no município pelos próximos oito dias a contar de amanhã a recuperação do abastecimento gradativamente será com a conclusão das obras e se os serviços forem concluídos antes do previsto o abastecimento será restabelecido sem outro aviso aí a nota diz a DESO recomenda a utilização econômica da água existente nas caixas d'água e reservatórios residenciais quem está sem água nas caixas como é que como é que mantém a reserva como é que faz casos de emergência e pedidos de serviços podem ser informados pelo telefone 08.790195 a prioridade para creches hospitais asilos e demais entidades dessa natureza assessoria de comunicação da DESO 12.57 né vamos ouvir tem filme vai olha aí como é que está a DESO aí tem que aproveitar para mandar um carro para botar água aqui no bairro Porto essa desanegação esse governo do estado de Sergipe foi uma negação pensa um cara perdido olha espera aí vamos com calma vamos com calma nada de manter o desrespeito veja o Fábio Metirieri está governador de Sergipe certo o problema da DESO não estourou agora com a gestão dele a gestão dele tem que tentar resolver o problema que outros não conseguiram se a gente bem analisar querido ouvinte do programa Realidade morador de Itabaiana e toda a região você que sofre com a problemática de água mas vamos trazer para a nossa realidade que de repente vai vai ter muito próximo da realidade que você vive no seu município onde você reside o quanto essa cidade cresceu Itabaiana quantas casas foram construídas desde o surgimento da iniciativa dos reservatórios vamos cavar aqui os reservatórios olha esse reservatório é o reservatório que vai atender quantos reservatórios nós temos aqui para atender a população o volume de água dos reservatórios da época que foram construídos para a atualidade eles estão dando conta do recado não não tem como essa conta não bate e do crescimento do município de tantas e tantas casas quantas ligações mais quantas mil ligações mais tivemos ao longo do tempo desde a construção dos reservatórios de água para que a DESO pudesse fazer a captação tratamento quantos reservatórios mais a gente acompanhou de construção Almi e você que é um cara muito experiente desse tempo que você acompanha de abastecimento de água quantos reservatórios mais nós vimos construir aqui no município olha o município está crescendo abriu-se um lote ali naquele lote ali nós temos mais 200 300 casas abriu outro lote ali tem mais de 50 casas aí faz a ligação do abastecimento e quantos reservatórios mais nós tivemos construídos para acompanhar e dar conta do recado olha Luciano fala a verdade que eu saiba nenhum então os reservatórios que nós temos são os mesmos da época que foram construídos e foram construídos para tentar dar um suporte à demanda do da época e de lá para cá e aí tem que se virar essa questão de manter que se virar olha hoje a água vai para tal lugar hoje a água vai para tal lugar por que não se investe em novos reservatórios e trabalhando a graça a Deus deu um crescimento deu um salto você vê por exemplo Santa Mônica quantas casas não tem ali isso qual é o reservatório que abastece vocês ali ali a gente se não tiver equivocado é da mesma rede do sítio porto do bairro porto exatamente quando colocaram aquele reservatório só tinha o sítio porto não tinha o Santa Mônica não tinha ali aquele vizinho Santa Mônica o Jardim Universitário o Jardim Universitário Santa Mônica 1 Santa Mônica 2 exatamente o bairro Marcela isso então e quantos mais estão crescendo aí quantas casas tem aí no Santa Mônica quantas duas mil casas mais ou menos tem muitas residências não é isso é disso pra mais pois é então duas mil ligações novas com o mesmo reservatório como é que se fala isso só de um exemplo de uma localidade exato e os demais espaços onde foram construídas novas residências também pra contar com o mesmo reservatório como é que essa conta vai fechar não fecha só chega a conta pra gente pagar não fecha uma da tarde um minutinho vou ali voltar realidade a expressão viva da verdade comando de Luciano Oliveira vinte e quatro horas no ar FN FI da Havaiana noventa e três vírgula um Sanvel Nissan em forma a hora certa uma e dois Nissan Frontier de Sanvel a maior ação de vendas de picape feita em Sergipe está de volta oportunidade única para você comprar sua Nissan Frontier ataque quatro por quatro automática biturbo diesel dois mil e vinte e quatro com cento e noventa cavalos de potência a partir de cento e noventa e nove mil novecentos e noventa reais é isso mesmo Nissan Frontier ataque quatro por quatro automática biturbo diesel dois mil e vinte e quatro com cento e noventa cavalos de potência a partir de cento e noventa e nove mil novecentos e noventa reais corra para garantir a sua porque são poucas unidades Sanvel Nissan Avenida Tancredo Neves seiscentos e quarenta Aracaju Saúde em Foco Oferecimento noventa e três esportes A hernia de disco é uma doença que acomete a coluna correndo uma projeção da parte central do disco intervertebral para além dos seus limites normais A má postura e a falta de cuidado ao levantar pesos são as principais causas da hernia de disco fatores como predisposição genética envelhecimento obesidade sedentarismo contribuem para o desenvolvimento da doença os sintomas os sintomas incluem dor dificuldade para se movimentar queimação dormência e formigamento o tratamento consiste em sessões de fisioterapia e acupuntura aliados ao uso de analgésicos e anti-inflamatórios a cirurgia pode ser indicada em casos mais graves Saúde em Foco Sua saúde merece atenção Oferecimento 93 Esportes Promoção Páscoa Feliz é com o supermercado Irmãos Feixoto a maior variedade de peixes bacalhau leite de coco dendê vinhos chocolates bombons e os mais deliciosos ovos de Páscoa com os menores preços da cidade aproveita passa lá Feliz Páscoa com o supermercado Irmãos Feixoto quem melhor atende e mais barato vende o nosso pão seja Cristo a nossa fé seja ardente que isso amiga? ah entrei na menopausa não está sendo nada fácil estou sofrendo muito com essas ondas de calor insônia qualquer coisa me deixa irritada nem para namorar tenho mais disposição é comigo também foi assim aí eu descobri o Fique Plena e a minha vida mudou hoje durmo bem tenho disposição de sobra Fique Plena melhorou minha pele minhas unhas meus cabelos Fique Plena previne também infecções uterinas cistos e miomas Fique Plena um produto nato viu Sabadão 93 aos sábados das 9 ao meio dia oferecimento ou melhor em serviços de segurança do trabalho é seguro e mede 79 9 98 65 14 93 Você já parou para pensar como a vida é uma montanha russa que nos faz se superar a cada dia a boa notícia é que você não precisa enfrentar esses desafios sozinho porque a Supera Seguros está ao seu lado em todas as fases da sua vida proteja o seu lar automóvel empresa e saúde fale conosco pelo 99649 9358 e siga-nos no Instagram arroba supera seguros Atenção Riverópolis chegou sua vez de sair do aluguel compre sua casa no Residencial São Lourenço sem entrada e com prestação de 387 reais isso mesmo que você ouviu casas com dois quartos e prestação de apenas 387 reais central de vendas no escritório do São Lourenço e informações com Darla Lima Corretora pelo telefone 99803 5578 Residencial São Lourenço Viva Bem Aqui Março é muito mais que o mês da mulher é o momento de conscientização sobre o câncer de colo do útero uma doença que pode ser prevenida com exames simples e cuidados regulares mulher cuide de sua saúde faça seus exames regularmente e previna-se contra o câncer e lembre-se você não está sozinha nessa luta Março Lilás o mês para cuidar de você Câmara de Itabaiana Casa das Leis Casa do Povo Todos os sábados a partir do meio-dia 93 Esporte Oferecimento Supermercado Irmãos Peixoto Quem melhor atende e mais barato vende Credimóveis A maior e melhor loja de móveis e decoração de Sergipe DGM Distribuidora Grandes Marcas Ao lado do Shopping Peixoto Plano de Assistência Social Dortas Matriz em Itabaiana Filiais na Bahia e Alagoas JSL Folhados Orgulho de Ser Itabaianense Realize o Sonho da Casa Própria Fale com Papada Construtor 9962-5493 Supermercado e Panificação Pão Mel Rua Manuel Teles de Mendonça 301 Noronha Contabilidade Sua escolha inteligente para o sucesso financeiro Clínica Biofísio Rua José Alves de Lima 41 Itabaiana Programa Top 93 Todo sábado às oito e meia da noite com a apresentação de Clay Dias Clay Dias Oferecimento Atacadão comercial nosso amigo Gêneros alimentícios em atacado e varejo Fogos São Carlos em Itabaiana Fone 99959-6392 Modinha Calçados e Modinha Fitness Centro de Itabaiana Fone 99975-2956 Aqui só toca sucesso É CIEP da Baiana É o modão sertanejo Realidade A expressão viva da verdade Apresentação Luciano Oliveira Luciano Oliveira Agora são exatamente uma da tarde Mais oito minutinhos Aqui no nosso canal no YouTube Da FM Itabaiana O Elton Barbosa Ele está nos acompanhando Nos assistindo De Itaporanga da Ajuda Ele disse É o Elton Luciano Cadê o seu Corinthians Luciano Ô Elton O negócio está Rapaz não lembro do dia Que eu assisti o jogo do Corinthians Não lembro do dia Vamos deixar para futebol depois O Elton é Rapaz o negócio está ruim Um abraço Elton Obrigado de coração Viu lá em Itaporanga da Ajuda Me lembro de uma vez Que o Elton Ele foi para Juazeiro do Norte Quando ele retornou Visitou aqui a emissora Trouxe uma rapadura Trouxe uma imagem também De Pá de Cis É Um abraço Elton Está nos assistindo agora De Itaporanga Aqui também no YouTube Da FM Itabaiana No Ari Osvaldo Arires Boa tarde Realidade com o Luciano Oliveira Vadinho de Ribeirópolis Da Gua Nova Muito amigo do seu pai Juarez Eu sou da Testemunha de Jeová Também Maravilha Um abraço para vocês aí Viu Testemunha de Jeová Lá de Ribeirópolis Valeu Vadinho Quem mais aqui A Daílton Jesus Luciano Boa tarde É o Jared É isso Do Riacho Doce Deve ser o Gereré É O que fazer aqui Luciano Passar Dez Cinco dias sem água Olha lá Está na bronca aqui O Gereré A Lucivalha Também interagindo Pelo canal do YouTube FM Itabaiana Também deixando Boa tarde dela Muito obrigado de coração Tem mais ouvinte Para falar com a gente No oferecimento do Vitamel Você que fica gripado E resfriado Com muita facilidade Pode ser que sua imunidade Esteja baixa Vitamel pode te ajudar Vitamel contém Doze vitaminas e minerais E fortalece O sistema imunológico Naturalmente Vitamel É o único com Guaraná E açaí Para restaurar As suas energias O seu vigor E a sua disposição Para o trabalho Do dia a dia As atividades físicas Tomando Vitamel Você dorme melhor E acorda com mais vigor E sem cansar Sua fadiga E o Vitamel Kids É o suplemento infantil Que aumenta a imunidade Da criançada E abre o apetite Vitamel Há mais de 30 anos Fortalecendo você E sua família É a vez do povo Fala povo E o povo fala mesmo Fala Luciano Oliveira Minha joia Também não escuta aí Só uma reclamaçãozinha Luciano Se pudesse reclamar Essas autoridades aí Essa rodovia federal aí Tá aqui Liga Itabaiana A A Caíra Rapaz A rodovia Tá com uns buraquinhos Tá mesmo Que a metade Que é a metade Que é a primeira camada A segunda De Frei Paulo Até a literatura Isso Tá que tá Deus bem Logo logo Pega o inverno Vai criar uma buraqueira Meu irmão E tomar essas atitudes Esse pessoal aí Que comanda a BR Aí nos 135 Peliga de Carira Até Aracaju Mas essa parte aí Perto do espinheiro Aí também Você vê que tem Uma ruma de buraquinho Aí já Já perto do inverno Depois tem umas Craperas Que engolam até o carro Tem uma força aí Meu irmão Muito obrigado Márcio Vaqueira Um abraço Valeu Márcio Um abraço pra você Realmente Esse trecho aqui Saída de Itabaiana Até o povoado Terradura De Terradura Até você chegar lá No Carira São vários pontos Em que o asfalto Ele já tá danificado Danificado Ali na Terradura mesmo Quando você passa Pela Terradura Sentido Frei Paulo Tem umas curvazinhas Danadas ali E uma das curvas Você vê ali já O asfalto Aquela A primeira camada Praticamente Já não existe E existe uma reclamação Há muito tempo Sobre esse problema aí Grande Márcio Vaqueiro Lembre-se Márcio A mocidade da gente Passa ligeiro demais Aquela canção Um abraço amigo Conheça o poder Da internet fibra ótica E Lognet Fibra Mais velocidade Mais tecnologia Mais estabilidade Mais segurança E Lognet A melhor internet fibra ótica Da cidade Na rua Miguel Teixeira No bairro São Cristóvão E Lognet Seu nome é Que está Crescendo o quadro Desde sexta-feira Sem água Aqui no bairro São Cristóvão Aqui Na invasão Desde sexta-feira Então está tudo seco Aqui Seco Seco Na itaurina Fortifica É saboroso E vai eliminar O seu cansaço Te proteger Contra gripes E resfriados Fortifica São Raizeiro Melhora a memória E a concentração É o impulso extra Que faltava Para aproveitar O máximo O seu dia Vá até a farmácia A casa de produto Natural De sua confiança E exige O melhor fortificante Exija Fortifica São Raizeiro Um produto Da Natubil Boa tarde Luciano Oliveira Estou na escuta Fernando Padeira Aqui no bairro Bananeira Bota para lá Campeão Abraço para você E obrigado de coração Pela sintonia de sempre Você aposentado Pensionista Loas OVPC Itabaiana Promotora de crédito Tem uma ótima notícia Aproveite o aumento De salário E retire o seu empréstimo Consignado agora mesmo Com a nova margem Taxas baixas Atendimento personalizado A Itabaiana Crédito Trabalha com antecipação Do saque aniversário Do FGTS E empréstimo Com seu cartão de crédito Itabaiana Promotora de crédito Na Galeria Zuma Center Sala 8 Luciano Boa tarde Deus abençoe você Abençoe a minha Andrade Abençoe toda a diretoria E toda A comitiva da Rádio Itabaiana FM Itabaiana E Eu Tenho muito orgulho Escutar essa rádio Porque tem Um grande Uma grande audiência Olha Luciano É Antônio Rocha Aqui das queimadas Que está falando Viu A Unice sabe Quem é que está falando Aí Ele vai dizer Mais ou menos Quem é a pessoa Viu É o seguinte Eu estou com É Com aquela luta Contra a 10 Mas No momento Eu também estou precisando De dois ajudantes Dois pedreiros Se você puder anunciar Botar no ar Eu lhe agradeço Viu Em nome do Senhor Jesus Cristo Que ele dê Muita vida Muita saúde Para você E toda a sua família Mas se você puder Anunciar Que eu estou precisando De dois ajudantes Pedreiros E dois pedreiros De urgência Para começar A trabalhar Amanhã Já Isso é Você pode dar Meu número no ar Aí Não tem problema Não Meu número É isso aí Vou repetir Aqui Que é 98 9 98 26 14 54 98 26 14 54 Falar Com Antônio Rocha E aí É A empresa Lá É É É uma empresa Féria Paga certo E Eu estou precisando Porque Eu já Me enquadrei Na empresa E Estou precisando De alguns amigos Aí que queiram Trabalhar Seriamente Seja Pá de família E que queira Disputar Né O seu Pão de cada dia Para a sobrevivência Beleza Um abraço Para você Eu estou tomando conhecimento Aqui de uma situação Que envolve Um motorista De um micro-ônibus E uma passageira Até aí Tudo bem O cara é motorista De um micro-ônibus Passageira Né Até aí Tudo bem E que esse motorista De um micro-ônibus E essa passageira Eles É Digamos que Fizeram algo No terminal rodoviário De Itabaiana Né Num banheiro Olha Peraí Peraí Deixa eu parar Aqui Não estou acreditando nisso Peraí Peraí Volta tudo aqui Polêmica Polêmica Cadê aqui Motorista De micro-ônibus E passageira Fazem sexo Dentro do banheiro Terminal rodoviário De Itabaiana Que conversa é essa aqui Hein Pessoal do Do carro notícia Trazendo um abraço Jacques Ô Jacques Que conversa é essa aqui Tem até um vídeo Circulando nas redes sociais Aí Recentemente Surgiu essa polêmica Aqui em Itabaiana Onde um motorista De micro-ônibus E uma passageira Teriam sido flagrados Fazendo Dentro do banheiro Do terminal rodoviário Supostamente Um vídeo Foi gravado No momento Em que o motorista Saia do banheiro Enquanto a mulher Era abordada Por outra pessoa Que a repreendia Dizendo que aquele Não era o lugar Apropriado Para tal ato E que deveriam Respeitar as pessoas Que utilizam O banheiro público Essa situação Está levantando O questionamento Sobre o comportamento Adequado Em espaços públicos A privacidade Dos indivíduos E o respeito Pelas normas sociais O incidente Evidencia A necessidade De conscientização Sobre o uso Correto Das instalações Públicas E o respeito Mútuo Entre os cidadãos É o que está Sendo colocado Aqui Sendo discutido E abordado Vem cá Isso aqui É algo até difícil De você acreditar Que acontece Peraí Aí não Peraí Onde 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 Oxe Oxe Onde Que que é isso Peraí Deixa eu terminar A notícia Deixa eu terminar A notícia Rapaz Que negócio Foi esse aí Quer dizer Que Geralmente Existem umas linhas Que tem horário Tem horário Tem horário A cumprir Então A dependidora Você não pode Nem ser devagar Nem ser rápido Aí Aí eu me disse Depender Da caminhada Tem que ser rapidinha Rapaz A gente brinca Uma coisa séria Pois é Já avisei Que vai dar merda isso Onde Bom Eu sei lá Tem que procurar Averiguar isso aqui Certinho Vamos tentar Buscar informações Ali Tem alguma associação Alguma coisa ali Que toma conta ali Daquele espaço Quem é que fica responsável Em fazer a limpeza Daqueles banheiros Né A gente vai tentar Buscar informações Sobre a veracidade Né Quem é que fica responsável Em fazer a limpeza Daqueles banheiros Se porventura Realmente aconteceu isso Porque ó Vem cá Isso aqui é algo Muito sério E um motorista teria Né Não vai estar mexendo O nome de ninguém Nem linha Nem nada Até mesmo Vai procurar saber Se realmente Né Foi lá De repente Vai prestar um auxílio De repente Foi uma ajuda Você que acha Precisou de uma ajuda Me socorra aqui Me socorra aqui Aí Foi lá Socorrei Não sei Mas isso aqui É difícil acreditar Esse negócio aqui É sério mesmo Isso É sério Não é Não Não tem a moral Nesse negócio aí Que tá muito bagunçado Peraí Assim é demais Também demais Já dizia Rosalvo Soares Um motorista Aí tem um vídeo Aqui Tem até um vídeo Viu Mostra aqui A imagem dos banheiros E tudo mais Deixa eu olhar aqui Lá vai Lá vai Oxa Não Mas peraí O vídeo Também seria demais Mostrar Mas mostra O motorista saindo Tá aqui O motorista saindo Lógico que a imagem Tá um pouco borrada Mostra esse motorista saindo E o motorista sai do banheiro E ele vai lavar o rosto Vai lavar o rosto Refrescar O calor desse Ultimamente As condições climáticas Tem mostrado O clima quente O clima quente E aí Chega uma popular Questionando A popular chega Questionando E o cara tá ali Rapaz aí É suado Aí a mulher Sai também Do banheiro Sai de cabeça Acredito Vai ajudar A trocar descarga Sei lá Olha Vamos procurar Saber esse negócio Aí O pessoal Não alisa Aí o pessoal Tanta pousada Na cidade O cara Fazer um negócio Desse aí Na hora do aperreio Né Na hora do aperreio É assim Rapaz do céu O que que é isso Vamos lá Bom pra quem entrar Pra usar Quem acha que é filmagem Tá errado Quem acha que é filmagem Tá errada É conveniente Pra esse tipo de coisa Vamos lá Quem mais Que providências Sejam tomadas O pessoal Tá comentando aqui Certo Isso aqui Não vou falar não Que isso aqui Não Isso aqui Não Aí o outro Disse Deixa o pessoal Ser feliz Deixa ser feliz Vê o pai Rapaz Vamos procurar Saber Certo isso aí Depois a gente Traz informações Atualizadas Vamos atualizar Uma e vinte e um Volto já FM Itabaiana 93.1 Conectada em você De segunda a sexta Às dezenove horas No portal Noventa e três notícias Tem jornalismo Com imparcialidade No noventa e três notícias Segunda edição Com a Hélio Santos Oferecimento Lojão de Caruaru Moda masculina Feminina Infantil Cama Mesa e banho Associação dos comerciantes Hortifrutigrangeiros De Itabaiana Comercial de verduras São José No Mercadão De Itabaiana Você já parou Para pensar Como a vida É uma montanha russa Que nos faz Superar a cada dia A boa notícia É que você não precisa Enfrentar esses desafios Sozinho Porque a Supera Seguras Está ao seu lado Em todas as fases Da sua vida Proteja o seu lar Automóvel Empresa E saúde Fale conosco Pelo 99649 Noventa e três Cinquenta e oito E siga-nos No Instagram Arroba Supera Seguros Atenção Riverópolis Chegou sua vez De sair do aluguel Compre sua casa No Residencial São Lourenço Sem entrada E com prestação De trezentos e oitenta e sete reais Isso mesmo Que você ouviu Casas com dois quartos E prestação De apenas trezentos e oitenta e sete reais Central de vendas No Escritório Do São Lourenço E informações Com Darla Lima Corretora Pelo telefone 99803 Cinquenta e cinco Setenta e oito Residencial São Lourenço Viva Vem aqui Promoção Páscoa Feliz É com o supermercado Irmãos Feixoto A maior variedade De peixes Bacalhau Leite de coco Dendê Vinhos Chocolates Bombons E os mais deliciosos ovos de Páscoa Com os menores preços da cidade Aproveita Passa lá Feliz Páscoa Com o supermercado Irmãos Feixoto Quem melhor atende E mais barato vende Nosso pão Nosso pão seja Cristo A nossa fé seja ardente Tá com vontade De comer cuscuz gostoso Bem quentinho e saboroso Olha a receita que eu vou dar Foi bom no milho Água Um bocadinho de sal Despejado no cuscuzero E põe no fogo pra esquentar Deixar depressa Não carece de agonia Pois a água Entada a vida Deixa o cuscuz cozinhar Subiu o cheiro Bota na mesa ligeiro E o cuscuz bem brasileiro Tá prontinho pra provar Cuscuz bono milho Alimento e dá sustância Cuscuz bono milho De segunda a sexta Às 5h50 da manhã E às 18h Aqui na 93FM Meditação com o Padre Peixoto Vem sentar-te aqui Oferecimento Fique plena Composto de ervas Com efeitos curativos A venda nas farmácias E casas de produtos naturais Da região Supermercado Irmãos Peixoto Quem melhor atende Mais barato vende Aceitando todos os cartões De crédito Quando você dirige Com responsabilidade Salva vidas Quando mantém O licenciamento Do seu veículo Em dia Você contribui Na construção De um trânsito Mais seguro Pague o licenciamento Do seu veículo Em quarta única Até 27 de março E ganhe 10% De desconto No IPVA Saiba mais Em detran.se.gov.br Com a sua ação O trânsito é mais seguro Detran Governo de Sergipe Pensem comigo Quem se planeja Sai na frente Adquira sua Honda Zero quilômetro Através do consórcio Honda Na Itabaiana Motos A loja 100% Sergipana E que mais entrega Motos Na região Porque Moto é Honda E Honda É na Itabaiana Motos Os Postos São José Garantem a você Produtos com a qualidade Aferidos pelo Inmetro E pela ANP Seus produtos Passam por rigorosos Testes de qualidade Os Postos São José Oferecem abastecimento Troca de óleo E lavagem Com atendimento Personalizado Nos Postos São José Mais que gasolina Você encontra respeito Postos São José Abasteça essa energia Elegância Qualidade Estilo Você encontra Na 3 Maria Semi Joias Confira novidades E novas coleções Nas nossas redes sociais Todas as peças 3 Marias Tem garantia E realizamos envios Para todo o Brasil 3 Maria Semi Joias Joias contemporâneas Feitas pra Maria Pra você E pra todas as mulheres Organização Carlos Eloy E Carla Machado Neste sábado A FM Itabaiana Transmite O primeiro jogo Do código angular Decisivo Do campeonato Sergipano de futebol 2 em si Itabaiana Oferecimento Autoescola Itabaiana JSL Folhados Deputado Marcos Oliveira Ninho Tintas Avenida Engenheiro Carlos Reis 1501 Plano de Assistência Social Dortas Itabaiana Supera Seguros Agora na Avenida Doutor Pedro Garcia Moreno Filho Sorri e Imagem Praça Fausto Cardoso 155 Fábrica de Biscoitos Gobiraba Comercial Zequinha da Cenoura Prefeito Adailton Souza Lotérica Santa Helena Praça da Bandeira Ribeirópolis Barraco Cosméticos Itabaiana Lock Car Locadora de Veículos Hipercredi Empréstimo Antônio Embalagens Centro Odontológico Doutor Antônio Menezes Santos Planificação Pão Nosso Big Estampa Organização Edivaldo da Big Estampa Supermercado Messias Peixoto No Centro e no Shopping Peixoto No Centro e no Shopping Peixoto Conectada em você Realidade, a expressão viva da verdade Apresentação, Luciano Oliveira Oma e 27 Tem uma música que dizia, no Escolhinho do Cinema Aqui em Itabaiana, era no Terminal Rodoviário Essa informação aí, que um motorista de micro-ônibus E foi para o... Vamos ver Com uma passageira lá no banheiro É, no Aligola Comprou a passagem em outro lugar, né? Vote! É, mas tem que jogar o feita a ordem, a coisa é séria E, segundo informações Não é a primeira vez, não Segundo informações E os banheiros ali estão sendo utilizados Oxe! Para aquilo que não é o ideal Eu, hein? Tem que chamar o feita a ordem Aqui tem o... Uma mensagem Gostaria, Luciano, de fazer um desabafo Meu filho passou no Enem para a faculdade E ele ganhou uma bolsa Só que foi dar o nome dele na Secretaria de Transportes E eles me responderam que não tem vaga E que já estava lotado os ônibus Que o secretário bloqueou a entrada de aluno no ônibus Pois já estava indo muita gente em pé Mas outro motorista me respondeu Que meu filho fizesse o Enem novamente E tentasse outra vez Me deixou indignada Falei com o prefeito E ele me disse que só se colocasse ele na lista de espera O meu filho já entrou atrasado na faculdade Eles querem que o meu filho espere Qual a sua opinião a respeito? É lamentar, né? É lamentar E qual foi a cidade aí, por gentileza? Aí está identificada como Cássia aqui, né? Qual foi a cidade, por gentileza? Para a gente poder ter informações E olha, para a gente saber qual é o município aí Por favor, Cássia está digitando aqui Para a gente saber qual é a cidade, né? Essa questão aí do transporte escolar Lá em Ribeirópolis, né? Eu já fiz uma abordagem sobre esse assunto recentemente E tomei conhecimento que realmente Eles estão com dificuldades na questão do transporte E tem muitos, são muitos alunos, né? Estão tentando ver qual é a medida a ser tomada Para atender toda a demanda Toda a demanda E se não me engano, se eu não estiver equivocado Esse problema afeta mais o pessoal que estuda à noite Se eu não estiver equivocado, viu, Cássia? Mas a gente vai tentar buscar informações aqui A respeito do pessoal Eu também Eu também precisei muito De transporte escolar quando era estudante Lembro que tinha dessas dificuldades E não era fácil Vamos lá, então a Cássia já está na linha Pois não, Cássia, boa tarde Boa tarde Eu acabei de ler sua mensagem aqui Meu filho, ele é muito esforçado, entendeu? Aí ele estava esperando na lista de espera Lá da Unite Ele entrou pelo ProUni Aí esperou Aí chamou ele, né? Pediu uma papelária e tal Aí disse Lucas, você foi aprovado Aí ele foi Então ele disse que lá Começou o dia 4 de fevereiro Ele já estava atrasado Aí eu fui na Secretaria Ele foi primeiro na Secretaria Chegando lá Um motorista disse que já estava lotado Já tinha 15 alunos indo em pé em cada ônibus Aí ele voltou Mamãe, vai lá você Que você tem mais jeito para conversar Porque eles disseram que não tinha vaga E eu preciso estudar Eu não posso perder essa oportunidade Ele disse que eu tenho que me esforçar Não posso ter falta Não posso ter nota baixa Ele disse, tá certo Aí eu fui Chegando lá Ele disse que já estava tudo lotado Que não podia colocar meu filho agora Que ele tinha que ir para a lista de espera Eu disse, mas como? Que ele já vai iniciar quinta-feira Isso na semana passada Ele disse que tinha que esperar Infelizmente não tinha o que fazer Já foram muitas mães que veio e voltou Eu fiquei calada Aí eu pensei Vou procurar o prefeito Porque, né? Aí Na saída O motorista disse O que é, moça? Aí eu fui e falei Aí ele disse É assim mesmo Manda ele tentar de novo Fazer o Enem e tentar de novo Aí eu disse Mas não é assim Nem toda vez a gente tem a mesma sorte Aí isso é demais, né? Dizer isso à pessoa Tanto que o menino se esforçou É, não deve se responder dessa forma, né? Porque o menino se esforçou Para poder alcançar os resultados Conseguiu O grande impasse aí É a vaga no transporte escolar É conseguir essa vaga E não é a primeira pessoa Que reclama E tem uma lista de espera, né, Cássia? É, aí sim Aí eu falei com o prefeito Desde a quinta Aí ele não respondeu Aí eu continuei insistindo Fui na prefeitura E não encontrei ele Eu continuei insistindo Continuei insistindo, né? De ver no filho aflito Querendo a vaga Porque ele gosta de tudo certo Ele não gosta de entrar assim De cara no ônibus Ele queria ter a licença para ir, né? Aí eu fui e falei Aí ele respondeu antes de noite Que eu mandei boa noite de novo Aí ele falou Se você quiser Posso botar ele no cadastro de espera Eu disse Mas fome Ele vai em que? Assim, daqui para lá Mas só que meu menino está indo Porque ele disse Eu vou Porque é de direito Se vai três em pé Eu sou o quarto Mas eu não vou desistir Não posso perder Aí ele foi quinta-feira Mas assim Entrou Sem ordem de ninguém Porque ele disse Que os outros vai Ele ia também Então já tem alunos Viajando em pé também Para poder conseguir Chegar até a unidade escolar Então, aí no caso Quando ele entrou Ele esperava que tivesse Muitos alunos em pé E na verdade Tinha até banco vazio Entendeu? Aí eu achei Que eles fizeram o quê? Pouco caso do menino Dizer que já ia em cada um Dos quinze alunos em pé E sendo que Lucas Diz que até sentado Ele foi Eu tomei conhecimento Que estava com um problema De transporte escolar Em Ribeirópolis Você já me traz Uma informação Para o seu filho Primeiro a informação Para colocar na lista De espera E depois ele foi Por conta própria Foi arriscar E chegou E conseguiu Conseguiu Aí ele foi E disse que vai hoje Novamente Aí eu tenho medo É dele esbarrar o menino Uma hora Quando vê que Lucas Não está com o nome lá Pronto Depois veja o que vai ser hoje E amanhã você me manter Informado sobre como foi Que aconteceu Por gentileza Sim, com certeza Você me manter informado Amanhã como foi hoje Para a gente poder Em busca de mais respostas Tá? Tá certo Boa sorte para ele E para vocês todos aí Viu? Obrigada Luciana Porque ele está indo Em busca da realização Dos sonhos E É, ele passou Para o direito Vai fazer direito Com fé em Deus Muito bem Boa sorte aí Obrigada Saúde e paz Então está aí Essa situação A Cássia relatando Na de Ribeirópolis Sobre a questão Do transporte Escolar Né Aqui tem os alunos Do Baquio Bananeira Que estão estudando Improvisado Na Praça da Juventude O ônibus não chegou ainda Com as crianças Ainda está em casa Para chegar 11h10 11h15 Aqui Mas já chegou Aqui já está uma Unha encassetada Né Faltam 10 Para uma E não chegou Os alunos As crianças Não de 5 e 4 anos Tudo já estão com fome Lá na Praça da Juventude Até uma hora dessa Porque não tem ônibus Para trazer os meninos Para o Bananeiro Isso é uma vergonha Está aqui Pessoal na bronca Sobre O bairro Bananeiras Aqui em Itaubaiana já Agora a reclamação Para Itaubaiana O pessoal está Estudando improvisado Na Praça da Juventude E o atraso No horário Do transporte Escolar É o que Os pais estão reclamando Aqui Vamos lá Quem mais com a gente aqui Aqui já são mensagens De áudio Né A gente vai estar ouvindo Aí mensagens de áudio Quem mais Boa tarde Lucila Oliveira Boa tarde Só não falou quem era Quem mais Boa tarde Minha amiga Tiago do Portão Valeu Tiago Braço para você também Pica pau Falei Está aqui na sintonia Quem mais As demais são mensagens De áudio Para a gente poder ouvir Aí também na programação No oferecimento Da pomada negra Eu quero falar para você Ouvinte da pomada negra O gel de massagem Com extratos naturais Perfeito Para quem busca A língua das dores Você que sofre com dores Nas costas Dos homens Nos braços Nas pernas Após um longo dia de trabalho Experimentou vários produtos Mas nada parece funcionar Use a pomada negra Ela alivia as dores E proporciona uma sensação De relaxamento Experimente a pomada negra E redescubra o prazer De viver sem dores Ela é eficaz Ao alívio das tensões musculares Artrite, artrose, lesões E dores causadas Pelo reumatismo Adquira a pomada negra Nas principais farmácias E lojas E lojas e produtos naturais O Luciano Além de não investir Em novos reservatórios Você imagina Quantos loteamentos Novos estão abrindo E quantas casas novas Residências Casas Além disso A primeira ligação De uma água De uma casa nova É 450 reais Para onde está Ainda esses 450 reais Se esse dinheiro Deveria ser disponibilizado Para novos reservatórios Tem muitos conjuntos Habitacionais novos E cada dia que passa A cidade está evoluindo Cada vez mais Não há como Esses reservatórios antigos Comportar A quantidade de A quantidade de Cidadãos que existe hoje Porque hoje é um Existem mais habitantes Do que antigamente Do que era Valeu Liliane Uma boa abordagem Que você fez aí Olha na linha comigo Está o Adelmo Lima Banheiro de comunicação Também E infelizmente Comunicando O falecimento Do seu tio O Bernardo Son Que teve uma História ligada Inclusive Com a placa Iluminada Era o proprietário Becnado Adelmo Lima Boa tarde Amigo Luciano Oliveira Muito boa tarde Para você Muito boa tarde Para todos os seus ouvintes Satisfação Outra vez Falar com você Pena que é Não é um momento Muito digamos assim Confortável Mas Deus sabe Todas as suas coisas E quem somos nós Para falar o contrário Não é isso Bom se deu o falecimento Do Bernardo Son Estava passando por algum Problema de saúde Alguma coisa relacionada Como é que houve Então Luciano E o Bernardo Ele passou Por um infarto Passou por um AVC Também Uma pessoa muito digna Uma pessoa muito forte Uma pessoa muito abençoada Por Deus Que vinha lutando Bravamente Contra essas complicações E outras complicações Também Teve uma Uma piora muito acentuada Na última quinta-feira E ontem Por volta Das 10 horas Teve Outra piora Chegou E para o hospital Hospital regional de Itabaiana Sempre Luciano A gente afirma aqui Que o hospital Meu amigo Pelo amor de Deus É uma coisa absurda Não peço atendimento A gente aqui também Não quer culpar Obviamente O hospital Mas Talvez tinha chegado A hora dele Mas Pela gravidade Que ele chegou lá No hospital regional de Itabaiana Do professor Garcia Moreno Deveria sim Ter um atendimento Mais digno Alguma coisa Digamos assim Mais de emergência Não houve Não teve tempo Chegou Pelo menos às 10 horas Foi praticamente Um corredor Ao volta às 14 horas Teve praticamente Uma parada cardíaca E a família Resolveu Digamos que não Não insistir Em uma reanimação Entendeu Que tinha chegado a hora E assim Comecei Deu o falecimento Mas foi uma perca Muito grande A família Muito consternada Na verdade Uma pessoa muito querida Uma pessoa muito boa Uma pessoa muito digna Que desde pequeno Lutou contra a pobreza E conseguiu Adquirir muitas coisas Na vida Perante seu trabalho Seu esforço E infelizmente Deus o chamou E agora todos nós Se conformar Não é Luciano Só deixou Coisas boas Aqui Para a nossa família E para as pessoas Que viveram com ele Então ele teve Uma questão do mal estar Precisou de um atendimento De urgência Ao chegar no hospital Aqui de Itabaiana Vocês entendem Que o atendimento Não fora Tão eficaz Quando era necessário Para se tratar Quando se trata A questão de urgência É verdade Luciano Só tem uma decepção Na verdade No hospital de Itabaiana Realmente Quantas pessoas Chegam Muitas pessoas Chegam Para ser atendidas Poucas pessoas Para atender Perante a demanda Que se dá Muitos bons profissionais Mas também pessoas Que parecem Que não são dignas Com suas profissões A gente lamenta muito Todas as profissões Tem os maus Tem os bons Tem as pessoas Mais digamos assim Capacitadas Aquelas pessoas mais Fervorosas Que realmente gostam Que faz Outras não Mas acho que o momento Agora não é de lamentar Apenas seria Deus Que receba Nosso querido Bernardo De braços abertos Lembrando Luciano Que Bernardo Só Ele começou Na vida profissional Gravando fitas Na época Ele fez também Pelas fitas Que a sete Tração para o CD DVD E montou No ano 2000 A banda A placa É luminosa Inclusive Luciano Uma banda Que estourou Aqui na cidade De Itabaiana No estado de Segipe Alagoas E Pernambuco Aqui no norte Da Bahia Realmente fazendo Muito sucesso Quando o Antônio Cloni Que a gente mandou Um abraço aqui Estava no auge Também Celebrou Digamos assim Como um dos maiores Grupos musicais Aqui da região A Grécia Por que dizer não Do estado de Segipe Então Fica testar Na verdade Na história Como um dos maiores Um dos maiores Musicais Como a gente gosta De chamar Aqui na nossa região Adelmo Lima E sobre O velório Do Bernardo Sonho E sepultamento Olha O corpo Está sendo velado No velatório Dortas Aqui em frente Ao cemitério De São Antônio E o velório O sepultamento Será Às dezesseis horas De hoje No cemitério Aqui do Campo Grande Do Luciano A gente aproveita A oportunidade Para deixar O nosso abraço fraterno Nossa solidariedade E agora Ficam as boas lembranças E bons momentos vividos Com o Bernardo Sonho Luciano Muito obrigado Deus abençoe você Deus abençoe a todos nós E que nas nossas próximas Participações Nós tenhamos Assuntos mais Digamos assim Mais alegres Para falar Mas desde já Eu mando um grande abraço A todos E pedi que Deus abençoe A todos nós Muito obrigado E conversamos com Adelmo Lima Relatando o falecimento Do seu tio Bernardo Sonho Figura muito conhecida Aqui no município De Itabaiana E em toda a região Boa parte do Nordeste Pelo sucesso Que ele fez E Bernardo Sonho Nos deixou também E deixa aí A sua história Cravada De bons momentos vividos Na música A placa é luminosa E nossos votos De pesar Nossa solidariedade O sepultamento Vai acontecer hoje Às dezesseis horas Noventa e três Verbo a um Oceano Oliveira Uma e quarenta e dois E o povo fala No canal Da sua Efermita Baiana No oferecimento Supermercado Irmãos Peixoto Quem melhor atende Mais barato vende Lá você encontra Promoção todos os dias Em todas as sessões Frutas e verduras fresquinhas Lanchonete Panificação Açougue É no supermercado Irmãos Peixoto E o povo fala É a vez do povo Fala povo E o povo fala mesmo Boa tarde Luciano Aqui é Santana Nosso Jarapeão Antônio de Góia Já mandei até Um mensagem Pro seu telefone pessoal Aí meu filho Tá brava a coisa Sexta, sábado Domingo e segunda Isso é um pico d'água Quer dizer Tem muitas pessoas Com criança Eu corri de lá Estou aqui No Cinco Estrelas Na casa do meu sogro Vim tomar banho Aqui na minha filha Trazei roupa pra lavar Aí quando chegar No dia de pagar O talão da energia Como é que vai fazer? Se não tiver Eles vão lá e corta Né? Ô de água Que digo Desculpa aí Luciano É a gente fica doido Sem água Pra tomar banho Eu sei como é Eu mesmo Sem água Sem tomar banho Eu fico doidinho Entendeu? Eu tenho que procurar As barragens As caixas dos parentes Que tem água Em outras ruas Aí fica dizendo Que é uma troca de cana E por que não fecha de dia E de noite Tu solta água Pra encher as caixas Dos banheiros? Não velho Isso aí não existe não Boa tarde meu querido Um abraço Valeu Santana Um abraço pra você Saúde e paz Você já parou pra pensar Como a vida é uma montanha russa Que nos faz superar cada dia A boa notícia É que você não precisa Enfrentar esses desafios sozinhos Porque a SuperaSeguro Está do seu lado Em todas as fases da sua vida Proteja o seu lar O seu automóvel A sua empresa E a sua saúde Com a equipe da SuperaSeguro Boa tarde Luciano Oliveira Aqui emissão de Malhador Boa tarde pra todo mundo De Malhador Pessoalmente dos perfeitos Chico do 10 Que é seu fã Olha ele está de rádio em lugar Lá na escuta Obrigado Não perde o programa não Eita homem Acho bom Acho bom Luciano Oliveira falar É Luciano Tudo de bom Luciano Bom dia aí Boa tarde aí pra todo mundo Do Carrilho Brito Zé Velho de Ribeiro Meu primo Dois Motagens Todo mundo de Ribeiro Lora, Aparecida Paulo de Candê Também que é seu fã Não perde o programa Paulo de Candê Obrigado Paulo de Candê É o cara É o cara Valeu Pessoal bom aí De Malhador Muito obrigado Pela sintonia E Almi Andrade Nesse exato momento Nós vamos parabenizar também Uma pessoa espetacular A mulher de um coração Gigantesco Eu tive o prazer De conviver De grandes momentos já E tenho certeza Que ela vai estar Nos convidando Para comer um peixinho assado Um peixinho frito Coisa boa Aniversário hoje De Vilma Vilma Que é a esposa Do amigo Messias O pescador Aquele que é enfrentador De lobisomem E aí Vilma Aniversariando hoje Já fiquei sabendo Que vai ter um regaboff Vai ter uma coisa boa E o nosso nome Está na lista Também Está na lista Lá Não é na lista Espera não É na lista Dos convidados A saborear Vilma Muita luz Muita paz Muita prosperidade Que Deus te abençoe Hoje eu faço parte Da equipe aí Da encenação Do povoado Mangabeira E desde o primeiro ano Que eu fui fazer A narrativa Os ensaios Você e seu esposo Messias Fizeram questão De ser o meu casal Uber Sempre atenciosa Muito dedicada Muito competente Eu quero agradecer De coração Pela amizade Pelo carinho Pela atenção Alô Vilma Parabéns para você Vilma Muita luz e paz E ó Só para fechar aqui A nossa admiração Nosso respeito Para fortalecer Amizade É só dizer Qual vai ser A hora do peixe Para a gente Comemorar também Parabéns Vilma Parabéns 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 Para você Agora é aguardar Né amigo Nossa parte foi feita 1h46 Volto já Realidade A expressão Viva da verdade Comando de Luciano Oliveira FM Tabaiana Conectada em você Tá com vontade De comer Cuscuz gostoso Bem quentinho E saboroso Olha a receita Que eu vou dar Põe bonomilho Água Um bocadinho De sal Despejar no cuscuzero E põe no fogo Pra esquentar Deixar de pressa Não carece de agonia Pois a água Indada a vida Deixa o cuscuz Cozinhar Subiu o cheiro Vota na mesa Leiteiro E o cuscuz Bem brasileiro Tá prontinho Pra provar Cuscuz Bonomilho Alimento E da sustança Cuscuz Bonomilho Promoção Páscoa Feliz É com o supermercado Irmãos Feixoto A maior variedade De peixes Bacalhau Leite de coco Dendê Vinhos Chocolates Bombons E os mais deliciosos Ovos de Páscoa Com os menores preços Da cidade Aproveita Passa lá Feliz Páscoa Com o supermercado Irmãos Feixoto Quem melhor atende E mais barato vende Nosso pão seja Cristo A nossa fé seja ardente Você precisa de uma conexão de internet Que atenda suas necessidades de verdade? Então vem pra Ilognet O provedor que investe em benefícios pra você No plano de 700 mega Você terá acesso ilimitado ao HBO Max A plataforma de séries e filmes queridinha do momento Além disso Clube de descontos e mais de 94 canais do Ilogplay E por apenas 120 reais mensais Você garante conexão de ultra velocidade Para a família toda Assine já Fale conosco 7930454949 Você já parou para pensar Como a vida é uma montanha russa Que nos faz se superar a cada dia? A boa notícia É que você não precisa enfrentar esses desafios sozinho Porque a SuperaSeguros Está ao seu lado em todas as fases da sua vida Proteja o seu lar, automóvel, empresa E saúde Fale conosco pelo 996499358 E siga-nos no Instagram Arroba SuperaSeguros Fortifica São Raizeiro É o fortificante do trabalhador e da dona de casa Fortifica é pra você que anda desanimado pra tudo Com fraqueza no corpo e meio esquecido Fortifica fortalece os ossos, os nervos e os músculos Te protege das gripes e resfriados E te dá ânimo para o dia a dia Quem toma Fortifica São Raizeiro Tem mais disposição na cama Não sofre com tonturas nem anemia Vai em uma farmácia ou lojas de produtos naturais E exija o melhor Exija Fortifica São Raizeiro Um produto Natubio Por trás da colina Esperança acende o dia Trazendo a luz do amanhã Agora é pra valer Agora vamos juntos dar as mãos E escreveu a nova história De um jeito diferente Com o coração É um tempo novo De uma nova era É com o trabalho que vamos crescer Com amor e liberdade Essa é a nossa cidade Coitada bonita Eu amo você É um tempo novo De uma nova era É com o trabalho que vamos crescer Com amor e liberdade Essa é a nossa cidade Coitada bonita Eu amo você Prefeitura de Moita Bonita Um novo tempo Atenção, Riverópolis Chegou sua vez de sair do aluguel Compre sua casa no Residencial São Lourenço Sem entrada e com prestação de 387 reais Isso mesmo que você ouviu Casas com dois quartos e prestação de apenas 387 reais Central de vendas no escritório do São Lourenço E informações com Darla Lima Corretora Pelo telefone 99803-5578 Residencial São Lourenço Viva bem aqui Aos domingos das 20h à meia-noite Love Star Apresentação a Milton Gomes J.S.L. Folheados As mais lindas peças para quem tem bom gosto Vendas em atacado para todo o Brasil Contato 34315592 Joalheria O Garimpo Joias, semijóias, relógios de grandes marcas Com excelentes descontos Praça João Pessoa No centro de Itabaiana Quiosque do Robson Bons amigos, bons papos A melhor cerveja Quiosque do Robson Avenida Doutor Luiz Bagalhães Itabaiana O Canal 93 Esportes Está transmitindo a Copa Sergipe de Futsal Direto de Campo do Brito Oferecimento Atena Proteção Veicular Torne-se um associado e proteja o seu veículo E Lognet Mais velocidade pra você Big Estampa Vendas de Fardamento Para todo o Brasil Organização Edivaldo Valor imobiliário Compra, compra, venda, aluga e administra imóveis JSL Forneado Orgulho do Povo Itabaianense Restaurante e pizzaria do Bacana Comida aquilo mais gostosa da cidade Casa da Carne Santana Rua José Mesquita da Silveira 789 Governo de Itabaiana Mais forte, feliz e humana Prefeitura Municipal Malhador, meu amor Governo de Ribeirópolis Construindo com você um novo tempo Prefeitura de Campo do Brito Trabalhando o presente e construindo o futuro Vice-prefeito de Campo do Brito Mets de Manhim Apoiando o futsal Bel de Pio O amigo de todos Lojão Vasconcelo Pisos e revestimento de qualidade em Campo do Brito Autoescola Britense Organização Vereador Regi Fica frio Instalação e manutenção em ar-condicionado Serviços elétrico e impermeabilização Colégio Ernesto Sobrio em Campo do Brito Matrículas abertas FMI Itabaiana nas redes sociais Siga o novo Instagram da 93.1 Arroba FMI Itabaiana Oficial Curta, compartilhe e comente No Youtube se inscreva no canal FMI Itabaiana Acompanhe transmissões, novidades e jornalismo ao vivo pra você Conectada em você Realidade A expressão viva da verdade Apresentação Luciano Oliveira Agora são exatamente uma da tarde e 53 minutinhos e volta com você nessa reta final do Realidade de hoje Aí nós desejamos parabéns pra Vilma, aquela coisa toda, né? Aí ela manda aqui o agradecimento, né? E uma foto disse Ganhei até bolo Eu sei o que eu quero saber se tu ganhou bolo Eu sei o que eu quero saber do Quando é que vai ser? Vai ter, vamos comer esse bolo aí Vai comer peixe, carne assada O que é que vai ter? Eu quero saber se você ganhou Eu quero saber o que a gente vai ganhar com o seu aniversário É isso, meu Quero saber o que a gente vai ganhar com o seu aniversário Um churrascozinho, um negócio aí, né? É possível, né? O esposo não é pescador? Exato Deu um jeito aí E valendo como ele é, né? Enfrenta até o lobisomem? Então Agora Não tem interesse nenhum aqui Só desejando parabéns a vocês Só isso, né? E o povo fala! O povo fala! É a vez do povo Fala, povo! E o povo fala mesmo! Boa tarde, Luciano Oliveira Aqui é Selma, no Barro do Sítio Porto Luciano, fio Nós estamos é De lascar o cano Se chega água, viu? Aqui é a deriva de quinta-feira Que não chega água Aqui no Barro do Sítio Porto Agora eu estava dizendo Se cada vez, cada semana Que a pessoa não pegasse água Anotasse no papel Para quando o papel chegasse do 10 Seria descontado A gente pagava menos do que a metade Não era só a metade, não, sabe? Era menos do que a metade Porque Falar a verdade A gente paga aquilo que não está usando Porque dentro do mês Quando você vinha usar É três, quatro vezes no mês Eu quero ver que nem a Energiza Que a Energiza, graças a Deus, não falta Agora essa água Esse 10 de falar a verdade E aí chega o verão Ele inventa tudo Ele inventa todo tipo de desculpa Para a gente Achando que a gente é otário Olha Deus que te dê uma boa tarde, Luciano Com saúde e paz, viu? Amém Muito obrigado de coração E o povo na bronca aí, né? Quem mais? Meu amigo Luciano Oliveira Que é o desafio de lagarto Estou com 56 anos Nunca vi na minha vida Não é só em Itabaiana, não Que falta água Aqui também falta Uma hora dessa aqui Não tem água Para as crianças E para a escola Tem dois netos E quatro filhos tem Aí se agora Não querem tomar banho Para ir trabalhar Cadê a água que não tem? Tem de misericórdia Que Deus te abençoe E te dê uma boa tarde Uma boa tarde para todos os ouvintes Amém Deus te abençoe também, viu? Obrigado de coração Pelo carinho, pela audiência E o povo reclamando O povo na bronca aí Quem mais? Boa tarde, Luciano Eu estava aqui a Cristiano Da Barra do Paché Borges E que prefeito é esse Que não se organiza Para organizar um ônibus Para os cidadãos de bem Estudar, hein? Fica dando descarto Aos pessoal Mas na hora de pedir voto Ninguém dá descarto, né? Uma boa tarde, viu? Um abraço Boa tarde para você também Isso é o Realidade Pessoal interagindo com a gente Vamos nessa Uma e cinquenta e seis A gente agradece de coração A você que está de rádio Ligado com a gente, né? O programa tem oferecimento Aqui do Vitamel Pode ser que a sua imunidade Esteja baixa Para você que fica gripado E resfriado com muita facilidade, viu? E o Vitamel pode te ajudar Vitamel contém doze vitaminas E minerais Que fortalecem o sistema Imunológico naturalmente Vitamel é o único Com guaraná e açaí Para restaurar as suas energias O seu vigor e a sua disposição Para o trabalho do dia a dia E as atividades físicas Tomando o Vitamel Você dorme melhor E acorda com mais vigor E sem cansar a sua fadiga E o Vitamel Kids É o suplemento infantil Que aumenta a imunidade Da criançada E abre o apetite Vitamel Há mais de trinta anos Fortalecendo você E a sua família Conheça o poder Da internet fibra ótica E o Lognet Fibra Mais velocidade Mais tecnologia Mais estabilidade Mais segurança E o Lognet A melhor internet fibra ótica Da cidade Na rua Miguel Teixeira Para você que está aqui também No Youtube De FM Itabaiana A Marisete Almeida Boa tarde para você Marisete Almeida Wesley Santos Boa tarde Luciano Estou trabalhando Mas estou também Acompanhando você Pelo canal do Youtube Você moral Luciano Wesley De Cambo do Brito Valeu Wesley Aqui no canal do Youtube De FM Itabaiana Obrigado de coração Saúde e paz Olha o Adberto de Souza Dá tempo aqui ainda O Adberto de Souza Ele faz Uma análise aqui Em sua coluna No Bloco Fax da Ju Dizendo que o governador Fábio Medidiere Vai precisar de muito Jogo de cintura Para evitar Que a escolha Do pré-candidato A prefeito De Aracaju Não venha provocar Um racha Na base governista Segundo ele Há muito As lideranças Que marcham Sob a orientação Do pedecista Se alfinetam Numa clara Demonstração De que não está Sendo fácil Consenso em torno De um dos cinco Pré-candidatos Entrevistado Pela jornalista Rita Oliveira Medidiere Se disse estressado Com a pré-campanha E lamentou O comportamento Dos aliados Abre aspas Quando você diz Eu só topo a unidade Se for para mim Beneficiar Para eu ser o candidato Isso não é unidade Estaria Fábio Se referindo A André Moura Para quem a filha É pré-candidata É a Iandra E não deve abrir mão Da disputa Para um trem Antes da queixa De Metidiere O ex-governador Belivaldo Chagas Já levou a público A questão da roupa Suja da coligação O galeguinho Afirmou que ainda Continua atravessando Na garganta Está atravessado Ainda na garganta O desdém Do prefeito Edivaldo Nogueira Ao saber Que ele poderia Disputar a prefeitura De Aracaju Portanto É bom a marujada Rezar Para o timoneiro Desse barco Ter muita paciência Nessa hora Senão a vaca Vai para o brejo E aí Baba Uma e cinquenta e nove Está chegando aí Na sequência Depois do intervalo comercial A Dejan Souza Com o show da tarde A todos Nosso muito obrigado Que Deus te abençoe Te proteja Te guarde Te ilumine E se Deus nos permite Amanhã Às dez horas Eu estou pelo Youtube 93 Notícias E às cá Ao meio dia Aqui no canal Da sua FM Itabaiana Tchau FM Itabaiana Apresentou Realidade Os fatos Que aconteceram Nas últimas horas Com a equipe De jornalismo Que tem a marca Da credibilidade 93,1 Apresentação Luciano Oliveira Direção executiva Carla Machado FM Itabaiana Sintonizada em você Até a próxima edição Chegou na minha